Ok, entendi que está... Bom, é um grande prazer apresentar o José Reck. Realmente obrigado por vocês me selecionarem para fazer a apresentação. O José é médico veterinário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele, logo no início da faculdade, começou a iniciação científica no nosso laboratório. E depois ele fez o mestrado e o doutorado, sempre trabalhando com carrapato, sob a minha orientação e a coorientação do Jorge Guimarães. Realmente o José foi um daqueles estudantes que dá grande satisfação em ser orientador, porque ele sempre se dirigiu, ele trazia as propostas, ele trazia a pergunta, trazia as alternativas de abordagem para responder a pergunta. Exatamente, o orientador só orientava para não se perder, mas ele sempre foi totalmente independente. E, terminado o doutorado, ele fez um concurso para o Departamento de Farmacologia da Universidade Federal do Amazonas, ficou lá durante cerca de dois anos, e depois veio trabalhar aqui no Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, que é um instituto da nossa Secretaria da Agricultura, mais ou menos corresponde, guardadas as proporções, o Instituto Biológico em São Paulo. E o José, para quem conhece de congressos e dos trabalhos dele, realmente ele tem dado uma visão nova em muitos aspectos, inclusive no Ornitodórios Brasilienses, e hoje ele vai nos falar um pouco sobre o que ele tem feito ultimamente. Então, Zé, a palavra é contigo. Obrigado, professor Termione, pela apresentação. Me desmontou aqui, estou bem empolgado para começar a falar, ganhei uma apresentação para ficar emocionado, vou tentar voltar para o foco. Obrigado pelo convite do Ita, do Pedro, do Ogulo, tem uma oportunidade de falar para vocês, e os professores, e os colegas, que a gente se conhece já há algum tempo, e é uma satisfação estar aqui no grupo que eu cresci como aluno, dentro do Artromit e do INCT, e agora está aqui apresentando como pesquisador. Eu vou... eu não estou conseguindo compartilhar a minha tela aqui, que eu acho que está desabilitado o recurso, acho que você tem que habilitar para mim aí, Bogulo, você é que está de host, né? Eu já habilitei, pode tentar agora. Isso. Beleza, agora deu. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo com vocês. Aí, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ah, não, está... Tela cheia agora? Agora está. Agora está. Legal. Então, está. Vamos lá. O Itá me escreveu convidando, eu fiquei super feliz, né? E fiquei pensando que tema que eu podia abordar com vocês, e, na verdade, eu fiz um tema bem parecido, né? O primeiro título da palestra é o título da primeira palestra quando eu entrei aqui no PVDF há 10 anos, que era Regionalizando Problemas, né? Então, eu mantive esse título e botei um subtítulo de uma das linhas que a gente vem trabalhando aqui no nosso grupo, que são os zoonoses transmitidos por carrapato no menor bioma do Brasil, que é o bioma PAM. Depois da apresentação da Andréia Fogaça, que é a minha contemporânea, do Guilherme também, que apresentou aqui também, que é meu colega de laboratório, eu me lembro que o Pedro fez um entróito na apresentação da Andréia, que ela estava apresentando depois de 10 anos de USP, né? E que ele comentou uma coisa que o professor Jorge Guimarães sempre falava para nós, que é as fases da tua carreira pós-doutorado, né? O Jorge Guimarães sempre falava, né? Eu vou falar mais para frente, ele fez um slide sobre isso, dos primeiros 5 anos pós-doutorado e dos primeiros 10 anos pós-doutorado. E na apresentação da Andréia Fogaça, para quem não assistiu, dá para ver ela no YouTube, o Pedro fez um entróito muito parecido com o que o Jorge falava para nós, né? Acho que é uma questão também do local de formação de ambos, né? E falou que 10 anos depois do doutorado é a história que tu conta de como tu te consolidou, né? E deu por ocasião desse convite do ITA ter chegado agora em setembro, quando eu completei 10 anos aqui do Instituto, né? Trabalhando aqui no Instituto. Então, na verdade, o meu subtítulo é também 10 anos aqui trabalhando como pesquisador no Instituto, né? Contando para vocês um pouquinho o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Apresentar brevemente aqui a instituição, para quem não conhece, a gente não é uma universidade, né? Como a maioria dos grupos e dos pesquisadores que integram aqui o nosso INCT, né? Nós somos um instituto estadual de pesquisa. A gente tem nossas origens lá no início do século XX, né? Quando o Brasil enfrentava surtos de várias doenças animais, principalmente a fitosa, a peste suína, a raiva, a tristeza parasitária bovina. E no afã daquela movimento de construção de instituições dos anos 30, né? Que deu origem a várias das instituições brasileiras, se bolou a ideia de construir um instituto de pesquisas veterinárias aqui no Rio Grande do Sul, né? E que teve sua construção e sua inauguração na década de 40, 1948, e que foi batizado com o nome de Instituto de Pesquisas Veterinárias Desiderio Finamor. Há 73 anos a gente está trabalhando como laboratório de referência, na área de saúde animal, para o governo do estado do Rio Grande do Sul, e foi o primeiro laboratório exclusivo para diagnóstico de doenças animais no continente americano, né? A gente já tinha outros laboratórios que trabalhavam com doenças animais, mas trabalhavam também ou com doenças de plantas, ou com doenças humanas, então a primeira instituição dedicada exclusivamente à saúde animal nas Américas foi o instituto aqui. A gente, essa é uma vista aérea aqui da instituição, essa é uma fotinha da nossa equipe, a fachada aqui do instituto, são vários exames atendidos, a gente tem uma questão de prestação de serviço oficial para o governo, para municípios, secretarias, para o ministério, e também para produtores, além da parte de pesquisa em várias áreas aqui. A gente, apesar de não ser uma universidade, tem um programa de pós-graduação, um programa de pós-graduação em saúde animal, um mestrado acadêmico, que foi aberto em 2014, quando a instituição tinha ganhado no concurso que eu entrei em 2011, oito novos doutores. O nosso curso é um curso pequeno, tem 16 docentes, até agora 47 egressos, foi o primeiro programa de pós-graduação não universitário da área de medicina veterinária, na CAPES, e o primeiro programa de pós-graduação de uma instituição estadual aqui no Rio Grande do Sul, que fala, Pedro. Vou perguntar, senhora, vocês têm, nesse troço do impacto regional e tal, essas coisas, vocês têm uma estimativa de impacto econômico? Quantos por cento, por exemplo, da produção, quantos por cento do público-alvo, por exemplo, vocês conseguem atingir? Como é a cobertura do trabalho de vocês em termos relativos? É, aqui nesse slide eu coloquei alguns números, né? A gente tem, o Rio Grande do Sul tem 496 municípios, a gente atende diretamente mais de 300 municípios, né? São mais de 50 mil testes por ano, e algumas cadeias, por exemplo, como a cadeia de produção de suínos, a gente tem todos os exames de certificação. Não, isso é só Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Quantos municípios tem no Rio Grande do Sul? 496. Ah, tá bom. Já é um... É como a gente está na esfera estadual, né? Nosso público, nosso objetivo é atender o Estado, né? Então... E, bom, enfim, estou para apresentar para vocês um pouquinho mais da instituição, para vocês conhecerem, né? A gente tem uma, dentro do nosso laboratório, uma ação bem forte com o carrapato, né? Que é a nossa linha principal de trabalho, né? E tem como ação de diagnóstico, extensão, muita coisa com o carrapato bovino, mas eu não vou falar hoje de carrapato bovino, né? O Guilherme já fez, que é meu colega, o Guilherme Clávio, já fez uma apresentação para vocês sobre resistência do carrapato bovino. A gente trabalha bastante com divulgação, isso aí é uma foto de treinamentos que a gente faz para produtores, para veterinários, a gente faz o diagnóstico oficial também de resistência para várias entidades e propriedades rurais, né? Então, a gente tem trabalhado bastante diretamente também com o setor rural, né? E, enfim, é uma pequena apresentação aqui da instituição que eu trabalho, e eu fiquei refletindo desde o dia que o Ita me convidou, eu estava conversando com o Guilherme aqui, né? Que essas discussões do artropódio, elas são um tanto de ciência, um tanto de filosofia, né? E não tanto de metodologia, né? Mas são mais discussões filosóficas e científicas. Eu fiquei uma boa, uma, duas semanas refletindo o que é que eu ia falar para vocês, né? Então, a primeira reflexão que talvez tenha a história de um egresso do grupo, né? Um egresso que viveu como aluno toda a origem, a formação do INCT, desde os artromindos até a consolidação do INCT, né? É um pouco do que eu queria falar para vocês, né? As decisões que a gente tem que tomar depois que a gente termina o doutorado, né? E a gente se torna um pesquisador independente, né? Também são reflexões que eu queria fazer com vocês. Como e por que fazer pesquisa fora da universidade, né? A gente sabe que no Brasil mais de 90% das pesquisas estão dentro das universidades, mas a gente ainda tem institutos de pesquisa trabalhando forte e tentando sobreviver no Brasil, né? E a gente é um exemplo de tentativa de produzir ciência fora da universidade. Algumas reflexões sobre, vamos dizer, né? Como o Pedro falou para a Andrea, né? Então, até os 10 anos a gente pode dizer que está início de carreira. Depois dos 10 a gente já não pode mais dizer, né? Já está em consolidação. Então, ainda posso dizer nesse seminário, né? Um pouco das atividades aqui da instituição, como eu mostrei para vocês, né? E do nosso grupo de pesquisa, que como eu estava explicando para o Pedro ali, tem um foco regional, né? Eu vou abordar um pouquinho da parte filosófica disso. A gente, como uma instituição estadual, o nosso foco é totalmente voltado para questões de impacto no nosso estado, né? E que não é aquele tipo de abordagem que geralmente as instituições têm voltado mais ao impacto global, né? Que é o subtítulo da minha palestra, né? Qual que é a importância das pesquisas de interesse regional, né? E por fim, né? Como resultado do meu grupo de pesquisa, eu pincei aí a parte das zoonoses transmitidas por carrapatos, né? Então, apesar da gente ter um interesse bastante grande na parte de carrapato bovino também, hoje nós não vamos falar de carrapato bovino, nós vamos falar de outros carrapatos que estão associados à parte das zoonoses. Bom, enfim, por onde começar, né? E eu pensei, vou começar, então, contando um pouquinho de como eu cheguei aqui, como a gente construiu as coisas que nós, como construímos essa história desses 10 anos dessa linha de pesquisa aqui, né? Eu fiz esse slide para um seminário que o Ita e o Termione me convidaram para fazer lá no Centro de Biotecnologia da URGS em 2019, e eu só dei uma incrementadinha nele para contar para vocês um pouquinho da história. Como o Termione falou, eu sou veterinário de formação, né? Me formei na Faculdade Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e logo no início da faculdade, eu faz quase 20 anos, né? Entrei no laboratório do professor Termione, pedi para fazer um estágio de iniciação científica, e tive a oportunidade de entrar na área científica, na área acadêmica, né? Com essa oportunidade que me foi dada lá no Centro de Biotecnologia da URGS, no local que eu fiz a minha iniciação científica, fiz meu mestrado e fiz o meu doutorado. Então, há 20 anos, eu tive a oportunidade de começar, de entrar lá no laboratório do Centro de Biotecnologia, e logo depois que eu entrei, assim, as coisas pareceram muito fáceis, né? Eu sempre conto essa história para o Termione, né? Dois meses depois que eu estava lá, a iniciação científica já teve uma festa, né? As fotinhos aí, né? Daquelas grandes festas do Centro de Biotecnologia, né? Comida, diversão, e disse, mas então a vida é muito tranquila, muito fácil, né? E logo depois, né? O Ita estava no Japão nessa época, né? Aí, quando o Ita voltou no Japão, acabou a folga, né? Então, brincadeiras à parte, né? Era o... Mas a gente logo viu que não era só festa, né? E a gente tinha muitas coisas para a gente trabalhar lá. Eu comecei trabalhando, né? E trabalhei, basicamente, a minha vida científica e acadêmica toda, sem parar com um carrapato bovino, né? Apesar de ter aberto uma linha com outras carrapatos e outras densas vetoriais, ele está sempre aí entrando na minha vida, né? Tive a oportunidade de trabalhar, como o Termione falou, eu fui orientado do professor Jorge Guimarães, trabalhei um tempo com outras secreções bioativas, trabalhei com a Taturana Lonomio Oblíqua, trabalhamos com alguns aspectos bioquímicos de coagulação sanguínea, então consegui ter um contato bem bacana com algumas questões que trabalhava o grupo lá. E depois, no doutorado, eu acabei me abraçando com outro modelo, né? Outra espécie de carrapato que ocorre aqui exclusivamente no Rio Grande do Sul. Começou essa história do meu foco regional, né? E que depois até a gente pode dar uma... Eu não vou falar dos resultados do meu doutorado, né? Como eu falei, o objetivo hoje era contar esses 10 anos depois do doutorado, né? Então, o programa de pós-graduação em Biologia Solar Molecular, lá da URGS, foi onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, né? E tive esse contato com o grupo do professor Termione, do professor Jorge Guimarães, do ITA, e sobre, na época do final do mestrado, início do doutorado, né? Sobre também a co-orientação do meu ex-colega João Ricardo Martins, que trabalhava aqui no IPVDF, né? E, como eu falei, né? Peguei esse momento aí como aluno, né? De... O contato com toda a questão das atividades de PROCAD que existiam na época, né? Toda a interação que a gente teve com vários grupos, toda a interação nos artromintes, toda a interação dos cursos de férias da UFRJ, do Instituto de Bioquímica Médica, que a gente trouxe também hoje para o nosso programa de pós-graduação, essa experiência, né? Em 2010, eu tive uma passagem na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, eu fiquei há um tempo lá, né? E lembrei daí do que, né? Logo que a gente sai do doutorado, né? O professor Jorge Guimarães sempre falava, então, como eu disse, a semelhança do que o Pedro falou, os primeiros cinco anos após o doutorado, o pesquisador tem uma missão, né? Que é se inserir, né? Definir uma área e sobreviver. Então, esse período aí da saída do doutorado, nesses primeiros cinco anos, eu tive sempre essa mensagem, né? Que o objetivo era se inserir. Em 2011, eu entrei aqui no IPVDF, né? Como pesquisador. E cá estou até hoje, né? Como eu descompletei dez anos, né? E o foco, né? Eu tive uma sorte relativamente grande que o foco de trabalho do grupo que eu entrei aqui era no carrapato bovino, um pouquinho diferente do que o Ita e o Termione faziam lá, né? Na URGS, mas era num modelo biológico que eu tinha bastante conhecimento. Então, isso me facilitou bastante o meu ingresso aqui, principalmente nos primeiros anos, né? E a gente montou um grupo aqui em 2011, né? Que era composto pelo João Encardo, que já era pesquisador aqui, que tinha sido também colaborador no meu doutorado. O Guilherme Klaff, que vocês conhecem e conheceram na apresentação do Artropod, de algumas semanas atrás, e eu, né? Então, a gente compôs um grupo novo aqui trabalhando com o modelo de carrapato, né? Em 2013, né? Eu consegui os primeiros... Estou contando um pouquinho da trajetória, vocês me perdoem se está muito filosófico, tá? Mas eu acho que é importante. Como eu disse, essas conversas do Artropod são meio filosóficas, então a gente vai fazendo umas reflexões juntos. Então, em 2013, para mim, para o meu grupo, foi super importante, porque marcou o ano, né? Dois anos depois que a gente tinha entrado aqui, que entraram os primeiros projetos meus como coordenador, né? Foi um ano que a gente aprovou vários projetos. Eu, o João Encardo, o Guilherme e o nosso grupo começou a realmente tomar uma proporção bastante grande. A gente vinha ainda num período super próspero da ciência brasileira, né? Então, foi super importante. Eu acho que para qualquer pesquisador aprovar seus primeiros projetos como coordenador numa linha nova é um momento super importante. e também foi um momento de formar novas parcerias, né? A gente estabeleceu uma rede de parcerias muito forte aqui no Estado, né? Na época, o Instituto aqui pertencia a uma fundação estadual, que era a FEPAGRO, e a gente montou uma rede de trabalho junto com outras duas fundações, uma fundação da área do meio ambiente, que era a Fundação Zobotânica, e uma fundação da área de saúde humana, que era a FEPES, e participamos de um grande projeto internacional que ganhou uma quantia gigantesca de dinheiro para estruturar novos grupos na área, grupos que trabalhassem com projetos que envolvessem saúde humana, ambiental e animal, basicamente, essa intersecção, né? E nós estávamos montando isso na época. Então, que foi o projeto RS Biodiversidade, financiado pelo Banco Mundial, que nos deu a oportunidade de construir, montar uma estrutura de trabalho bastante interessante. A gente também teve a felicidade, como um grupo novo, que estava se montando, né? De organizar dois eventos para a gente se apresentar para a sociedade, vamos dizer assim, né? A gente organizou o Simpósio Brasileiro de Acarologia, e a gente organizou, junto com o Ita e o Termione também, o nosso grupo aqui do IPV, o Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária, em 2014. Então, foram momentos também de a gente se apresentar para a sociedade, tipo aquele debut, né? O debut dos 15 anos, né? Se apresentar como grupo para a sociedade. Então, foram momentos super importantes. A gente construiu e conseguiu consolidar um grupo de pesquisa no CNPq, né? Estruturado com publicações, com fomento, com estrutura de recurso, projeto, pessoal, alunos, né? Que era o grupo de vetores em doenças vetoriais. E isso foi uma alavanca muito forte para, junto com colegas aqui da instituição, em 2014, abrir o programa de pós-graduação aqui do Instituto, que foi o Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal, que teve a sua abertura em 2014. E aquilo, a gente vinha num crescente, assim, né? Como o Guilherme comentou na apresentação dele, né? Que a nossa geração viveu, assim, aquela ascendente de investimento e ânimo e inserção da ciência brasileira, né? Então, foi um momento de bastante euforia para nós. E daí se terminava aquela fase dos cinco anos, né? Entendendo que a gente tinha cumprido inserir, definir uma área e sobreviver. A gente entrava na fase do, como dizia para a gente, o Jorge Guimarães, né? Aquela fase dos cinco aos dez anos de trabalho, que foi o que o Pedro falou também no outro atropóide, que a palavra-chave é consolidação, né? Então, a gente entrava nessa fase dos cinco aos dez anos, que é a consolidação. A gente daí teve a felicidade de ser promovido, vamos dizer assim, no INCT, de estudante do grupo do Termione e do ITA para pesquisadores, num grupo emergente que brotava, né? E acabou que eu acabei herdando, né? Estou até hoje na coordenação do nosso programa de pós-graduação e com a coordenação do nosso laboratório. E aí, essa, né? No período... Pode falar. É que tu deu uma travadinha. Repete. Ah, tá. Depois que eu assumi a coordenação. Ah, tá. Isso. Então, assim, a gente... Estou até hoje na coordenação do programa de pós-graduação aqui na instituição, né? Foi uma responsabilidade bastante grande para alguém jovem, início de carreira. Não tão jovem, né? Mas jovem, início de carreira. E com a aposentadoria do João Ricardo, né? Que eu vou comentar em breve, a gente também acabou herdando a coordenação do grupo do laboratório, né? Em 2016, a gente enfrentou, né? Nessa ascendente, a primeira hecatombe que foi para nós, né? E eu estou falando aí em nível estadual, né? Nem estou falando da hecatombe do golpe, né? Em nível nacional, estou falando em nível estadual, porque para nós foi uma hecatombe em nível estadual que foi um governo do ex-governador do Rio Grande do Sul, o José Evo Sartori, que decidiu que deveria cortar recursos e extinguir todas as instituições estaduais, né? Então, a gente teve todas aquelas fundações ali do slide que eu mostrei ali, que a gente tinha projetos estruturados, grupos multidisciplinares, extintas num canetaço do governador em 24 de dezembro de 2016, né? E por um suspiro, o Instituto não foi extinto junto com as fundações. Então, a gente sobreviveu com o Instituto, mas as fundações todas, os recursos, a estrutura estadual de pesquisa foi toda dilapidada por esse senhor que foi governador do Rio Grande do Sul em 2016. E a gente acabou saindo da aba de uma fundação de pesquisa e caindo direto com o Instituto dentro da Secretaria de Agricultura do Estado, numa burocracia dos infernos, mas, enfim, sobrevivemos. Em 2018, né? Aí, os anos de consolidação, não preciso falar para vocês, vocês sabem, né? Aí a hecatombe foi em nível nacional, né? Com o pior cenário possível e imaginável para todas as pessoas na eleição de 2018, que foi um desastre absoluto do ponto de vista científico e do ponto de vista humanitário, do ponto de vista social, do ponto de vista político e de todos os pontos de vista que é possível e imaginável e que a gente enfrentou nessa fase de consolidação, né? Sobrevivendo ao 2018, né? A gente ficou com o grupo um pouquinho prejudicado, com os recursos prejudicados, com a autoestima prejudicada, com o emocional prejudicado. Em 2019, depois de saída do João Ricardo, da esvaziamento de recursos, a gente começou a trabalhar na recomposição do nosso grupo, né? Então, pelo primeiro momento, nós íamos recompor, né? Que parecia um cenário, assim, otimista, né? Então, a gente recompunha comigo, com a Rovaina, que tinha voltado do doutorado, o Guilherme estava voltando do pós-doc nos Estados Unidos, o Bruno, que daqui a pouco eu conto a historinha dele, que foi nosso aluno de iniciação científica, mestrado, doutorado, que foi aprovado no concurso na vaga do João Ricardo, e a Annelise também foi nossa aluna de iniciação científica, mestrado, doutorado, que entrava como docente convidado aqui do programa. Então, a gente recompunha o grupo, dava um ânimo para sobreviver àquelas hecatombes, né? Então, 2019, isso acontecendo, 2020, prometia, e aí, 2020, estoura a pandemia de Covid, né? Então, a gente chega aí nos 10 anos contando um pouquinho da história do que aconteceu nesse período para vocês e com todos os percalços e direcionamentos que fizeram, o que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides acontecer. Bom, a gente veio aqui para falar de zoonoses, né? E de zoonoses vetoriais, né? Então, eu tenho que falar um pouquinho do assunto técnico, eu não posso só falar filosofia para vocês ou minha história, né? Então, zoonoses, pelo conceito, são doenças transmitidas entre os animais e as pessoas, tá? E é disso que a gente vai falar hoje. Como eu disse, nós não vamos falar do carrapato bovino hoje, pelo menos não no slide, depois a gente pode conversar, se vocês quiserem. E vamos falar, particularmente, das doenças vetoriais, né? Então, as doenças zoonoses vetoriais têm uma importância super grande, né? O nosso grupo aqui tem trabalhado com isso, todo o INCT tem essa constituição em cima dos vetores das doenças vetoriais. Então, eu não preciso falar para vocês a importância da questão das zoonoses vetoriais, né? E as zoonoses vetoriais, elas são um grande exemplo para a gente que vinha constituindo isso de uma necessidade de integrar, né? Saúde humana, animal e meio ambiente. Esse conceito que está super em voga nos últimos 10 anos, que é o conceito de One Health, One World, né? Uma saúde e um mundo, né? E também uma necessidade muito grande de se unir dados de campo e dados de laboratório, né? Enfim, o que daí a gente entra na questão da linha de estudo que eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Sobre a zoonose vetoriais. Essa é uma foto, né? Do nosso grupo, eu, Guilherme e o João Ricardo em 2011, 12, né? Quando a gente começava a se perguntar aquela pergunta filosófica, pós-doutorado, né? Rumo de pesquisa, como pesquisador independente, a pós-doutorado, né? Aquela discussão que a gente sempre tem. A gente tem que abrir uma nova linha, mas a gente não pode trabalhar na mesma linha do grupo que tu saiu, né? Ou dos teus orientadores, mas tu não pode te afastar. Acho que alguém... Acho que alguém abriu o microfone. Não? Não, foi o Guilherme. Já fechei. Tá ok. Ah, foi o Guilherme. Ok. Tá. Mas a gente, então, tem essa questão, né? De abrir uma nova linha, mas a gente não pode se afastar do background, né? Então, o Guilherme contou um pouquinho para vocês da parte de resistência. Eu vou contar um pouquinho para vocês os outros carrapatos que a gente está envolvido e as doenças que eles transmitem, né? Os carrapatos têm uma grande importância, todo mundo sabe, né? Do ponto de vista para a parte produtiva, como também para doenças humanas, né? Então, aqui tem plaquinhas alertando do risco de carrapatos no mundo inteiro, né? E uma das fotos, né? Que é uma foto de um projeto nosso aqui, em parceria com prefeituras e a Secretaria da Saúde, alertando de áreas de risco aqui no Rio Grande do Sul que a gente começou a monitorar nos últimos anos. Então, cada vez mais perto da gente essa questão do risco das zoonoses transmitidas por carrapatos. Então, como o pessoal falava no início, né? As doenças transmitidas por carrapatos, estavam falando de febre maculosa, as capivaras, eles estão cada vez mais próximos de nós, né? Obviamente, se a gente fala de zoonoses transmitidas por carrapatos, a gente lembra de febre maculosa. Aqui no Artropódio, a gente teve duas palestras muito boas sobre febre maculosa. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a febre maculosa. Eu vou contar o que a gente fez no nosso estudo de febre maculosa no extremo sul do Brasil, que ela tem uma apresentação, uma forma de acontecer completamente diferente do resto do Brasil, né? Então, ela é uma exceção. Por isso que a gente se dedicou a estudar e caracterizar ela aqui. Então, se vocês tiverem mais interesse sobre dados de febre maculosa, vocês podem perguntar, a gente pode discutir no final. Mas tem no YouTube do Artropódio uma palestra muito boa do Marcelo Labruna e uma da Andréa Fogaça, que falam bastante de dados de febre maculosa. Tá, então esse aqui é um gráfico dos casos de febre maculosa no Brasil, né? Ela é considerada a segunda doença mais letal do Brasil, somente atrás da raiva, né? Com uma taxa de letalidade que varia de 40% a 60%, né? Das pessoas infectadas, elas acabam vindo a óbito. Então, ela tem uma importância, como vocês falavam no início ali na discussão da COVID, não só pelo impacto do atendimento, mas também pelo número da taxa de letalidade, né? Nessas pessoas que são acometidas. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me interrompendo, tá? Fiquem bem à vontade. Isso é um pouquinho do que o Logulo falava ali no início, né? A notícia eu pesquei hoje ali da internet, né? Pra mostrar pra vocês que o assunto tá sempre pipocando na mídia, né? Dois policiais aí do Rio de Janeiro morreram, né? Com suspeita de febre maculosa, essa notícia de ontem, né? E hoje confirmada que o... a causa da morte foi febre maculosa nesses PMs que estavam fazendo um treinamento, né? Da polícia militar aí do Rio de Janeiro. Se vocês lembram da apresentação do Marcelo Labruna e da Andréia Fogaça, a febre maculosa, o próprio Logulo e o Termione falaram ali no início, ah, o problema é das capivaras, o problema é das capivaras, né? A gente internalizou essa associação, né? Da febre maculosa com as capivaras e eu vou mostrar pra vocês hoje, né? Que a febre maculosa é muito mais complexa que essa situação das capivaras, né? Então, em algumas regiões do Brasil, as capivaras não têm nada a ver com a história da febre maculosa. Mas, em geral, o panorama da febre maculosa no Brasil, ele é associado com essas quatro imagens, né? Ela é associada com a imagem do carrapato estrela, né? O popular carrapato estrela, né? Que era antigamente conhecido como o momeleoma caigenense, hoje ele é designado como momeleoma escúpto, né? Que é um carrapato amplamente encontrado em cavalos e capivaras, em áreas rurais, principalmente, né? E com essa apresentação exantemática, né? Como vocês estão vendo aí na foto. E causada por uma bactéria, né? Do gênero riquetia, conhecida como riquetia e riquetia. Esse é o panorama principal da febre maculosa, né? Então, é o que a gente geralmente lê nos livros e assiste nas palestras, né? Esse é o cenário clássico, né? Como eu tinha falado, né? Que ocorre basicamente no sudeste brasileiro, né? A gente tem um outro cenário que nos últimos anos emergiu no sul, principalmente na região litorânea do sudeste, no sul do Brasil, né? Que não tem nada a ver com as capivaras. Então, ali, eu vou brincar com o que o Lugulo e o Tremioni falaram no início, né? O Lugulo falaram que as capivaras estão por tudo que é lugar. Realmente, no sudeste, em São Paulo, no interior de Minas e no Rio, as capivaras é a grande preocupação, a grande elo epidemiológico da febre maculosa. Mas, hoje, o estado que mais notifica casos de febre maculosa é Santa Catarina. O Tremioni falou ali das cidades de Santa Catarina que são cheias de capivara. E, na verdade, em Santa Catarina, a capivara não tem nada a ver com a febre maculosa. Na verdade, Santa Catarina não tem a febre maculosa causada por riquetse. Riquetse, a gente tem uma outra espécie que causa a febre maculosa, outra espécie do gênero riquetse, que é a riquetse, hoje chamada riquetse a parkin, né? Mas, até pouco tempo, chamada riquetse a cepa mata atlântica, transmitida por um outro carrapato que não é o carrapato estrela, né? O amblioma ovale, que é um carrapato comumente encontrado em cães. Então, a gente descentraliza um pouco aquela informação, né? Até pouco tempo, São Paulo era o grande epicentro da febre maculosa no Brasil. Mas, há três, quatro anos, basicamente, o estado que mais notifica casos de farmaculosa no Brasil é Santa Catarina. E o panorama da farmaculosa Santa Catarina não tem esse vetor, não tem essa espécie de riquetse e não tem nada a ver com as capivaras, né? Então, a gente começa a ter esse cenário mudando aí há sete, oito, dez anos atrás. E, a partir daí, a gente começa a se perguntar o quanto pode ser que existam cenários diferentes, né? Eu brinquei num congresso que a gente participou e brinquei também num evento do Ministério da Saúde que a febre maculosa, assim como outras doenças do Brasil, né? Enfim, ela tem um efeito de sombreamento, como a gente chama. É uma analogia, tá? Que a gente fala muitas vezes na infectologia, que a informação que a gente tem do grande volume de trabalhos, do grande número de casos que a gente teve sobre o estudo da febre maculosa, principalmente no estado de São Paulo, dos anos 30 até os anos 2000, né? A produção que teve, científico, o grande número de casos, fez a gente internalizar conhecimentos como se todo o Brasil fosse um único cenário epidemiológico. E, na verdade, hoje o que todo mundo compreende a febre maculosa é basicamente a febre maculosa paulista. E a febre maculosa que ocorre em São Paulo, em Minas Gerais, ela ocorre em São Paulo, em Minas Gerais. E no resto do Brasil, ela tem uma apresentação bastante diferente do ponto de vista de vetores, de espécies, né? Mas a gente tem esse efeito do que a gente chama de sombreamento, né? Essa maior projeção, volume de informações, grupos de pesquisa trabalhando no Sudeste que gera esse volume de informações. Então, depois eu vou contar uma história para vocês ali de que eu me envolvi de 2016 para frente com atividades de treinamento do Ministério da Saúde. Então, eu tive a oportunidade de ir para o estado de Santa Catarina participar do treinamento do pessoal que trabalha na vigilância epidemiológica de Santa Catarina. E era impressionante. Os profissionais de saúde em Santa Catarina sabiam de cor como fazer vigilância e como funcionava a farmaculose em São Paulo. Qual que era o detalhe? Que todas as centenas de casos que eles atendiam em Santa Catarina, ela não tinha nada a ver com a apresentação que eles estavam acostumados a ler nos livros, nos livros do Ministério da Saúde. Então, o Brasil tem vários... Esse é um mapa do Ministério da Saúde sobre os casos acumulados de farmaculose. Vocês podem ver que até hoje a maioria dos casos é na região sudeste, mas tem um grande cluster em Santa Catarina, principalmente no Vale do Itajaí, é o lugar que mais notifica hoje. Mas tem regiões que estão marcadas com uma elipse verdinha que são consideradas regiões emergentes e que a gente tem um completo desconhecimento do cenário. Então, a gente tem a região centro-oeste do Brasil, particularmente ali entre Goiás e Tocantins, que a gente tem casos humanos e não faz a menor ideia de qual é o agente, qual é o vetor. A gente tem a região norte com seus primeiros casos e a gente tem uma área de silêncio nos estados do norte que não é algo que a gente acredite que realmente aconteça. A gente acha que a vigilância não está conseguindo detectar muitos dos casos. A gente tem casos brotando no nordeste, principalmente na zona da mata, no nordeste, no agreste nordestino, e que a gente também não sabe quem é o vetor e quem são as espécies. E a gente tem os casos que começaram a surgir a partir de 2015 no extremo sul brasileiro, no biomapano. Me diz uma coisa. Nesses casos, por exemplo, que estão bem longe, que tem um buraco gigante, tipo esse do Ceará, você tem um ponto vermelhão ali com um deserto no meio até ter um outro troço. Ninguém... Não se fez ainda um isolamento da riquetia, nada disso? Não, daquelas regiões a gente não sabe, Pedro. Diagnóstico oficial para o Ministério da Saúde é um diagnóstico sorológico, então tu consegue ter o diagnóstico sorológico de riquetia, ele tem um percentual de reações cruzadas entre todas as espécies muito alto. Então, na verdade, a gente confirma que o paciente está infectado, mas a gente dificilmente consegue ter o isolamento da gente e a determinação de quais são as cepas e os vetores. Isso depende de uma atividade de pesquisa e de vigilância ambiental em cima dos vetores muito forte, e que nem sempre é possível, principalmente, como eu falei para vocês, porque os profissionais muitas vezes vão a campo, então, como eu falei para vocês, eu acompanhei isso em Santa Catarina, os profissionais indo a campo para o Vale do Itajaí para fazer a investigação de centenas de casos e a primeira coisa que acontecia quando eles chegavam lá era o rec, não tem capivara aqui, isso aqui não pode ser fermaculosa. E daí a gente dizia, então, gente, mas olha só, a fermaculosa que circunha em Santa Catarina não tem nada com capivara. Não, como assim? Aqui no livro mostra, capivara é o hospedeiro amplificador, é o carrapado da capivara, como essa é a apresentação lá no sudeste brasileiro. Então, a gente ainda tem um gap de informações muito grandes. Vocês acham que é quem? Quer dizer, tem alguma ideia do que seria? Tem hipóteses para todas as regiões, Pedro, e hoje, felizmente, tem grupos emergentes trabalhando no nordeste, no centro-oeste e aqui a gente, particularmente, no extremo sul e a gente acredita que cada região possa ter uma diferente espécie de vetor, sim, que vai variar com a região, claro, e aparentemente as espécies de riquetes talvez sejam agrupadas em dois grandes grupos, que é a riquetes, riquetes, riquetes e a parque que a gente vai falar mais para frente. Desculpa, o Anderson ia falar e eu acho que eu cortei ele. Pode falar, Anderson. Não, estava só esperando você terminar, eram só duas questões básicas, só para ter certeza, primeiro, não tem nenhuma espécie de carrapato que foi isolada riquetes nessas regiões, independente de transmissão. E a segunda é se foi excluído a possibilidade de serem casos importados, porque são regiões que você tem migração de muita gente da região sudeste aqui, pelo menos os casos do nordeste, vamos dizer assim. O centro-oeste já tem outro, tem um perfil mais misto ali de migração, mas o nordeste a gente conhece bem. Tem várias espécies que já foram identificadas por molecular e por isolamento em várias regiões do Brasil, mas entre a gente fazer o isolamento, a identificação molecular na natureza e a gente associar um foco humano, a gente ainda não tem essa associação epidemiológica na maioria das regiões. E a outra pergunta é que dentro da investigação dos casos, o Ministério da Saúde faz rapidamente, geralmente, como farmaculosa mudança vetorial, os vetores variam de região para região, um dos primeiros pontos é determinar se o caso é autóctone ou não. Então, esses casos que, é claro que a gente tem todo ano casos que são importados, principalmente para o pessoal que viaja para São Paulo e volta infectado, mas a gente tem casos autóctones em todas essas regiões, sim. Obrigado. Zé, uma vez eu estive no Labruna, eu não sei se foi exatamente esse carrapato, mas me parece, aqui eu estava olhando umas imagens dele, ele é mais clarinho, ele não é tão escuro, a fêmea engurgitada, isso me chamou muito a atenção quando eu vim aqui na região de Teresópolis, quando eu estava com o Numa coletando carrapato aqui pelo Rio de Janeiro, a gente achou esse carrapato e nós levamos e o Labruna identificou ele, não sei se é exatamente o ambioma ovale, mas o que o Labruna falou naquela ocasião é que era um carrapato que era muito voraz, que chupava sangue em qualquer coisa, podia jogar as larvas lá no laboratório dele em cobra, lagarto, em qualquer bicho que ele chupava sangue. queria te perguntar se nesse caso de Santa Catarina se trata desse carrapato e se é essa voracidade mesmo, entendeu? Sim, Santa Catarina o cenário dos casos é ambioma ovale, ele não é um carrapato, ele é um carrapato que tem muitos casos de parasitismo humano, mas ele não é um carrapato tão voraz quanto o carrapato estrela que o pessoal aí do Rio e de São Paulo está acostumado, que é o que a gente considera o carrapato mais agressivo aos seres humanos, mas ele é um carrapato antropofílico, então assim, como ele está no cachorro doméstico, ele chega muito fácil dentro dos pátios, dentro das residências, então essa antropofilia que ele tem, essa grande adaptação ao cachorro, lembrando que ele não é o carrapato comum do cão, ele não é o rutecefalo sanguíneo que é um carrapato importado, o ambioma ovale é um carrapato nativo, que ele é o carrapato dos nossos canídeos neotropicais e ele se adaptou aos canídeos domésticos, mas ele está super bem adaptado, então ele consegue ter esse contato muito próximo com os seres humanos. Legal. Bom, então a gente entrou nessa discussão com febre maculosa, com uma série de outras doenças, eu vou ver o que dá tempo de contar para vocês, será que o que a gente conhece, o que a gente sabe explica o que acontece em todas as regiões do Brasil, e qual era a importância da gente ter o que a gente chama de pesquisas locais ou regionais, grupos regionalizados trabalhando, então a gente sabe que para todas as doenças tem grupos de referência trabalhando, principalmente nas universidades Rio-São Paulo, na Fiocruz, ou no Ministério da Saúde, mas nem todas as questões conseguem ser respondidas sem a descentralização disso nas diferentes regiões. E a gente entra um pouco naquele dilema que eu enfrentei particularmente no início de carreira, aquele dilema da ciência, ou a gente se dedica àquela questão que a gente pensa muito quando está no doutorado, se a gente se dedica a responder questões universais que dão a visibilidade mundial, vamos dizer assim, ou se a gente se dedica, se é que é um ou, ou será que é um dilema realmente, será que se a gente se dedica a entender o que acontece no nosso quintal. Então, é importante que a gente responda esses problemas globais, mas, ao mesmo tempo, a gente consiga entender as diferenças daquilo que acontece nos fundos da universidade ou da instituição que a gente trabalha. E esse dilema, ele parece filosófico, parece que não existe, mas todo mundo que já começou a trabalhar com isso, e eu estou falando para vocês experiências minhas particularmente do meu início de carreira, hoje eu acho que já está mais sedimentado na minha cabeça que não é um dilema, não é um excludente trabalhar com problemas universais ou com questões regionais, mas todo mundo já bateu com a questão assim, eu vou submeter o resultado do meu trabalho, a minha proposta de trabalho para uma revista e a revista responde que o trabalho tem que ser de interesse de um público internacional, mostrar importância global e não deve ser algo de interesse regional. Então, a gente sempre brinca com aquela história, faz uma caracterização de um novo cenário de uma doença, seja o que for, uma borrelhose, Lyme, febre maculosa, tripanosomias americana, leishmaniose, em qualquer região, e você manda para a Emerging Infectious Diseases e você ganha essa resposta. Emerging Infectious Diseases é a revista mais importante de infectologia da área. E daí você ganha uma resposta dessa e daí na outra edição você vê lá um artigo publicado de uma cidade do interior do Texas que foi caracterizada como uma variante que só tem no interior do Texas. Então, claro, isso é um cenário que todo mundo que trabalha com identificação epidemiológica se esbarra, que é aquela brincadeirinha do Hemisfério Norte de que aquilo que é epidemiologia dos países periféricos é de interesse regional. Aquilo que é epidemiologia da cota do sul é de interesse global. Mas isso é uma coisa que a gente consegue com o tempo, com maturidade e com construção de modelos e trabalhando com proposições de modelos mais fortes a gente consegue contornar e enxergar um nicho, um filão de trabalho, uma maneira de mostrar que é importante produzir pesquisas de interesses regionais e a gente sempre fala o que o camarada vai fazer lá no sul da Etiópia ou na Dakota do Sul ele muitas vezes é um modelo de estudo que a gente vai poder aplicar em qualquer lugar do mundo. Então, é importante a gente conhecer esses cenários. Então, é só umas questões dos dilemas para vocês que a gente passa principalmente quando a gente está saindo, que nem eu saí de um grupo que trabalhava muito com a questão de bioquímica, biologia molecular da ciência básica e entrando, construindo um grupo de trabalhar em epidemiologia, em trabalhar com caracterização de cenários. Então, a gente acaba encontrando essa questão. Mas isso, como eu disse, é contornável. Como que é contornável isso? É mostrando o papel da epidemiologia na questão de mostrar modelos. Não sei se alguém de vocês conhece esse camarada que é um cientista que revolucionou a história da medicina, que está na foto da esquerda. de alguém de vocês conhece? Silêncio na sala. Se tivesse a foto do Paster, todo mundo conhece. Se tivesse a foto do Edward Jenner, todo mundo conhece. Eu fui a Londres e não passei perto da bomba e me descuidei e não toquei na bomba que está lá em frente a um público. Até hoje, eu me acerturo. Termione conhece a história da bomba da rua Broad, em Londres. Esse camarada, ele tem uma importância do ponto de vista científico e da medicina e na infectologia que é brutal, talvez tão grande quanto o Paster ou o Jenner, mas talvez ele seja menos conhecido. Esse camarada é o John Snow. Ele era um médico inglês que mostrou para a gente que o estudo das questões regionais das doenças, ele tem um impacto global e ele serve de modelo para o mundo. O estudo dele nos ensinou como entender a dinâmica de doenças no mundo. Já que vocês não conhecem, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu falo para caceta, né? Bom, combina com o grupo aqui, né? Todo mundo gosta de falar para caceta. Vamos lá. Eu tenho um videozinho de cinco minutos que eu compilei do History Channel que conta a história do John Snow. Vocês querem que eu bote para vocês verem? Sim, eu quero. Vou botar, então. Você tem um voto sim e a gente bota. Cadê o moderador? O meu moderador tem que me autorizar aí. Terminou, Anitta, Pedro, Logulo, vocês autorizam? Está autorizado, meu filho. Então, tá bom. É, só tem um detalhe, tá? Porque depois eu vou ter que editar porque isso pode o YouTube derrubar. Ah, tá bem. É, daí de repente tem que tirar esse trecho, Ita, isso? Tá, beleza. Então, o pessoal que estiver assistindo e tiver interesse, depois me peça que eu faça uma sessão privada com vocês do vídeo do John Snow, que não vai ir para o YouTube. Esse aqui é o videozinho, tá? Eu acho que eu vou tirar o fone que daí vocês pegam o áudio. Eu vou ver se vocês escutam o áudio. De qualquer maneira, eu legendei, tá? Então, vocês conseguem ler na legenda a historinha, tá? É um vídeo bem curtinho. Se vocês não estiverem vendo, gritem aí. Eu vou dar play agora. Só que tá sem som, né? Daí não adianta, né? O áudio tá desligado. Aí é difícil, né, companhia? 1854, London. A maior cidade do mundo industrial. População, 2.5 milhões. Um terceiro vivendo em slums. Up to 8 para um quarto, 40 para um quarto. 122,004,000,000. Twice as crowded as Mumbai in India today. In just three days, 127 dead em london no one knows what's causing the disease and there is no cure but one man is determined to stop it physician john snow the son of a coal worker he is no stranger to urban poverty a man of science with the deductive powers of a detective he will enter the heart of the outbreak risking his life to find its source good day i'm dr john snow most doctors believe cholera is carried by foul air snow has studied previous outbreaks snow searches for a pattern of behavior in its victims is anybody sick here at a nearby factory ely's munitions mr eli 18 workers dead snow plots his findings on a map a map of the dead 578 in one small neighborhood he lists the water pumps they used to see if there is a pattern i found that nearly all the deaths had taken place within a short distance of the broad street pump 2 800 people live within 100 yards of the broad street pump most drink its water the authorities refuse to shut it down look it's the water that's making people sick then a new victim who doesn't fit the pattern she's from north london nowhere near the broad street pump could his hypothesis be wrong but he recognizes her name suzanna ely the same name as the factory where 18 men die i'm sorry to disturb you uh suzanna ely do you know she was my mother ely's mother moved from the area a few years ago could you tell me mr ely did she drink the water from the broad street pump but she preferred the water from central london so her son sent to daily supply from the broad street pump mr ely i'm sorry to tell you this but i think that water is poison i think the water carries the cholera it's the proof snow's been searching for that the authorities can't ignore the broad street pump is the killer just three feet from an open sewer through cracks and crevices deadly sewerage leaks into the water supply so please don't this water is dangerous when the authorities remove the handle from the pump the outbreak stops john snow's method of mapping the spread of disease is still used today it was a very clear scientific approach taking information connecting the dots and making sense of what was happening all the information was out there but until john snow we hadn't put the pieces together yet oh i mean pessoal videozinho cinco minutos descontra do meu tempo depois de ter mas eu acho que é uma uma história que merece ser lembrada né deixa eu dizer para vocês o cara era foda né me permitam dizer isso isso né eu conhecia a história mas não tá lembrando a cara do sujeito É fantástica, né? É. José, deixa eu fazer só um comentário. Não sei se você falou. Teve... Deixa eu abrir a minha câmera aqui. Teve um grupo de pessoas que usava a bomba da rua Broad, mas que não ficaram doentes. Que eram os monges que faziam uma cerveja. É sério isso. Eles usavam... Foi o único galera, mas eles usavam... Eles não bebiam a água. Eles faziam a cerveja com a pastada. E aí a cólera matava o víbrio. Então, beber cerveja era muito mais... Bom, obviamente, beber cerveja de vinho era muito mais seguro do que beber água, né? Desde os tempos de memória. Logo hoje, no final dessa palestra, é todo mundo bebendo uma cerveja, né? Então, deixa eu pegar... Com a bênção do John Null, né? Continua sendo o melhor bebê do que a água, né? Ele levantou a bola. Então, se vocês forem a Heidelberg, vocês vejam o regulamento de 1800 e tanto da Universidade Heidelberg. que a cota diária para cada aluno era cinco litros de cerveja. Viu? Quem mata é a água, não é a cerveja. O que a gente estava falando antes lá de Dinamarca, na Dinamarca, na Universidade, nas máquinas de Coca-Cola, tinha Coca-Cola, Sprite, Fanta e cerveja. Você comprava nas máquinas, que eles vendem machinhos lá. Muito bom. Desculpe, derrubou. Então, vocês já viram. Bueno, vamos lá, né? Então, o Brasil é um país super diverso, com vários biomas, né? E, obviamente, que a gente não pode imaginar que uma doença, principalmente uma doença eleitorial, ela vai ter uma apresentação única e que não mude na sua dinâmica de hospedeiros, reservatórios, sentinelas, vetores, hospedeiros acidentais, com essa variação de biodiversidade que a gente tem. E a nós compete aqui, como uma instituição estadual, beirando a ponta do mapa, estudar o menor bioma brasileiro, que é o bioma pampa, que uma pequena parte dele está no Brasil e uma outra grande parte dele está no Uruguai e na Argentina. Esse é o cenário aqui do nosso bioma pampa, que está intimamente relacionado com a exploração da produção animal, que também sofre ameaças muito graves, principalmente com o avanço da questão do plantio de soja, da alteração desses campos, que é uma área de campos naturais, que há muito tempo pratica bovinocultura, mas que está sendo invadida, vamos dizer assim, também pela questão da monocultura de soja. Isso aqui eu já tinha mostrado para vocês antes, os cenários que a gente tinha no Brasil até 2015 era basicamente região sudeste, com aquele cenário do agente causal sendo riquetes e riquetes causada pelo omblioma sculptum, e no litoral brasileiro do sul e do sudeste, um cenário com a riquete ser chamada, então, na época, a riquete ser cepa mata atlântica, hoje conhecida como Parker e mata atlântica, transmitida pelo omblioma ovale. E o problema que a gente começou a enfrentar num evento no Ministério da Saúde, a gente teve uma discussão super grande com o pessoal da saúde, era na apresentação desse cenário, um treinamento que teve aqui no Rio Grande do Sul, se apresentou esses cenários, e a gente disse, não, mas tem um problema com isso, a gente tem caso no extremo sul, no bioma pampa, mas a gente não tem omblioma sculptum no Rio Grande do Sul, ele não entra no Rio Grande do Sul, não é que ele não entra, né? Omblioma sculptum, ele tem um limite, né, na metade de Santa Catarina para baixo, mesmo que ele entre, ele não consegue reproduzir, né, pelas questões ambientais, né, climáticas, e então ele não é uma espécie considerada estabelecida no sul do Brasil, da metade de Santa Catarina para baixo. E daí eles nos respondiam, na época, né, a cartilha dizia, bom, mas tem um outro vetor possível no Brasil, que é omblioma ovale, né, só que tem um outro problema, omblioma ovale funciona bem na Mata Atlântica, mas ele não entra no pampa, ele é um carrapato de mata fechada, precisa de umidade, e no pampa, né, no campo aberto, ele não consegue se estabelecer. Então a gente tem caso, mas a gente não tem nenhum dos dois vetores conhecidos, e aí? E aí a gente começou a se esbarrar nas perguntas, como eu disse, que várias regiões do Brasil começam a fazer quando olham para a cartilha e começam a entender um pouco mais da epidemiologia local. Claro que aí vale uma ressalva, que para a gente fazer essas conclusões, a gente tem que entender um pouquinho da ecologia de vetores, né? Então se a gente não tiver bem claro que vetores tem ou não tem numa região, a gente não consegue fazer esse tipo de insight, então aqui a primeira coisa, claro, nem vou entrar na história, foi primeiro, quando a gente chegou aqui, tem um levantamento de toda a ecologia dos potenciais vetores que a gente teria aqui na região, né? E a gente se debruçou em 2015 no que tinha sido relatado, né? Depois foram outros casos relatados, eu vou falar brevemente para vocês, mas no que foi relatado, ficou conhecido como o primeiro caso de férmica maculosa no Bioma Pampa, foi no município de Rosário do Sul, né? Então essa é a nossa equipe ali, né? Estou eu de costa, né? Com coletinho do IPV, né? Está a Anny ali, que era na época estudante, né? A Bárbara, que foi nossa estudante mestrada, a colega da Secretaria de Saúde está ali com óculos, né? E aquela paciente, foi a primeira paciente a ter um caso de férmica maculosa que no Bioma Pampa, né? E a gente foi para lá e praticamente se mudou para a Rosário do Sul, né? O Bruno, acho que está assistindo aí, também participou. Então foram dois anos indo, às vezes, uma vez por semana ou mais, né? Durante dois anos lá para conviver com essa família, com toda essa comunidade, com os vizinhos, né? Para entrevistar, entender o que aconteceu, coletar todos os carrapatos possíveis, imagináveis no ambiente, coletar sangue dos possíveis hospedeiros, né? Fazer serologia, fazer pesquisa molecular, fazer identificação, né? Naquela abordagem bem One Health, né? Que a gente fala que para a gente conhecer o ciclo enzoótico, né? A gente precisa conhecer o ciclo enzoótico. O que é o ciclo enzoótico? É a circulação do agente nos animais para a gente poder entender o ciclo epidêmico, né? Que é a circulação do agente nos seres humanos, né? Então a gente trabalhou um monte em cima desse caso e dessa comunidade. E o que a gente encontrou lá foi uma alta circulação, evidência de circulação de riquetia em canídeos, né? Principalmente em cão doméstico, né? A maioria indicando a circulação dessa espécie riquetia parkeri. E a gente encontrou basicamente uma dominância de uma espécie de carrapato, né? Como eu falei, a gente não tinha o carrapato estrela, o amblioma scúpto, a gente não tinha o amblioma ovale, que é o carrapato da Mata Atlântica. A gente encontrou centenas, assim, aos montes mesmo, de um carrapato que era o amblioma tigrino, que até então não era considerado de importância médica, era só um carrapato de animais silvestres, eventualmente de cães domésticos aqui no Brasil, né? E a gente encontrou ele e a gente acabou encontrando uma taxa de infecção absurda nesses carrapatos. Se vocês forem olhar lá, se vocês não lembram lá, dá para olhar depois a apresentação do Marcelo Labruna e da Andréa Fogaça, que as taxas de infecções de carrapatos no Brasil e no mundo inteiro para riquetse, elas são baixíssimas, então variando de 1 a 10%. E nessas centenas de carrapatos, nessas comunidades que a gente investigou lá nesse caso, a gente encontrou uma faixa beirando 30% de carrapatos coletados que estavam infectados, todos com a mesma gente, todos com a mesma variante, né? Da espécie riquetse a parque, na época chamada riquetse a parque de senso estrito, porque existia uma discussão, né? Na época que a cepa Mata Atlântica poderia ser riquetse a parque, mas ela não era a riquetse a parque propriamente dita. Então até na arvorezinha aqui que tem no artigo, vocês veem, né? Como se separava na época a riquetse a parque propriamente dita ali naquele clado vermelhinho. E os casos brasileiros, eles eram causados ou pela riquetse a riquetse, que é aquela quadradinho azul, ou pela riquetse a cepa Mata Atlântica, ou hoje conhecida como riquetse a parque de cepa Mata Atlântica. Então a gente tinha uma região de foco, que tinha muitos hospedeiros animais, tinha muitos vetores, com uma taxa de infecção altíssima com a riquetse a parque, que depois foi posteriormente isolada numa parceria com o grupo do professor Marcelo Labruna, e a gente acabou identificando essa riquetse a parque sendo da mesma variante que causava os casos de febre maculosa no sul dos Estados Unidos, na Argentina e no Uruguai. Então a gente tinha um cenário que no sudeste brasileiro a gente tinha que estar na caixinha azul, na área de litoral do sul e sudeste, na área de Mata Atlântica, a gente tinha que estar na caixinha verde, e aqui no Pampa tudo indicava que a gente tinha um cenário associado com outro vetor e uma outra variante de riquetse. Então a gente começa a construir um cenário na qual o carrapato não tem nada a ver com a capivara, o amblioma tigrino, assim como o amblioma anolato, assim como o amblioma ovale, eles são carrapatos nativos na nossa fauna que estão bem estabelecidos nos nossos cães domésticos, mas eles, óbvio, como eles são carrapatos nativos, eles não evoluíram com o cão doméstico, eles evoluíram com os nossos canídeos. Então vocês veem aí, essa é uma figura de um trabalho do nosso grupo, que até foi parte da tese de doutorado do Bruno Dallagnol, e que mostra por que a gente está vivendo esses cenários de emergência de doenças. A riquetse da Parker é uma riquetse da América, o amblioma tigrino é um carrapato da América que estaria nos canídeos americanos. E como a gente está vivendo essa invasão de hábitats, a gente vê isso aí. Isso é foto de uma câmera trap que a gente põe em algumas das áreas que a gente monitora. Então no mesmo ponto, no intervalo de horas ou dias, a gente vê um cachorro passando, depois a gente vê a passada de um canídeo silvestre, e depois a gente vê um outro cachorro. Então a troca de patógenos, de parasitas, de vetores entre esses animais, ela está cada vez mais presente. Isso faz com que a gente volte os olhos para que talvez a circulação em outros biomas não estejam relacionadas com aqueles hospedeiros que a gente classicamente conhecia, no Sudeste, em São Paulo, no Rio, que seriam as capivaras e os cavalos. A gente começou um trabalho bastante grande de tentar entender a circulação desses agentes e o estabelecimento deles nas nossas populações nativas. Então a gente fez um investimento grande de estrutura e de pessoal para trabalhar com essas populações nativas e foi um investimento super bem sucedido que está ainda retornando bastante para o nosso grupo. Essa é uma espécie de canídeo nativo da América que basicamente só ocorre aqui no sul do Brasil, que é o Licalópicos de Minocercos, conhecido aqui como sorro, e que a gente teve oportunidade de capturar e amostrar. E claro, isso é um procedimento de captura e soltura, nenhum animal foi morto, obviamente. A gente captura, coleta os carrapatos, coleta sangue, tira alguns parâmetros, conseguem ter uma ideia do estabelecimento dessa infecção nesses animais e na chance dessa infecção saltar ou fazer o spillover para a espécie doméstica mais próxima que é o cachorro. Então esse é um outro trabalho que a gente fez na sequência para tentar entender a dinâmica da Rickettsia Parker, que era essa nova variante que a gente estava entendendo, que não tinha nada a ver com capivara ou cavalo, que estava relacionado aos carrapatos dos canídeos, sejam eles domésticos ou silvestres, e a gente mostrou que ela é bem estabelecida nessas populações de canídeos silvestres. Então de quase 300 carrapatos coletados, a gente teve um percentual de infecção nessa população nativa de mais 7%, e era a mesma variante que a gente tinha encontrado em Rosário do Sul, a mesma variante que a gente encontrou em outros casos depois de febre maculosa aqui no bioma Pampa. Então a gente tinha um cenário na qual a gente tinha um agente infeccioso que estaria circulando perfeitamente em equilíbrio no seu hospedeiro natural e no vetor que está nesse hospedeiro natural, mas por um acaso acabou encontrando um animal geneticamente próximo, relativamente próximo, que é o do nosso canídeo, se tivesse encontrar que tem contato com o cão doméstico, o carrapato rapidamente saltou para o cão doméstico, do cão doméstico ele se aproxima do ser humano e a gente tem emergência de novos cenários epidemiológicos que a gente não conhecia. E, claro, pode falar. A pergunta é contrária, quer dizer, por que é baixo o número de casos? Porque cachorro tem a dar com o pau, né? Se o troço vaza desse jeito, não era para ser mais alto? É uma ótima pergunta, Pedro. O Labruna sempre mostra uns dados bem interessantes do grupo dele de taxa de infecção, né? Então, a gente tem alguns carrapatos que têm uma taxa de infecção alta, é o caso do amblioma tigrino, né? Com uma taxa de infecção alta a gente esperaria muitos casos. O amblioma tigrino não é um carrapato agressivo, ele é bem pouco agressivo ao ser humano. Então, apesar dele ser super comum em cachorro, dificilmente ele agride o ser humano, né? Então, a gente acredita que o baixo número de casos na região ele está relacionado a essa baixa agressividade do vetor, a baixa antropofilia do vetor. Ele chega com o cachorro, mas ele é pouco agressivo ao ser humano, né? Em compensação, outras espécies de carrapato como o amblioma sculptum, que é um carrapato dos mais agressivos conhecidos na literatura para o ser humano, ele não tem essa taxa de infecção tão alta. Então, tu acaba equilibrando, né? Essas espécies que têm uma taxa de infecção muito alta, elas não são tão agressivas. As espécies mais agressivas têm uma taxa de infecção que não é tão alta. Eu acho que tem outra coisa que não tem cachorro por todo lado. Essa região chega a ter 100 quilômetros ou mais entre uma cidade e outra. Então, ela é relativamente desabitada, apesar de ter cidades grandes. Então, deve ser pelas periferias, algumas propriedades rurais, mas é muito... Realmente, é muito vacilo. É, é um ciclo muito rural ainda, na verdade. A gente vê isso circulando muito no ambiente rural. E a gente fez... Desculpa, Pedro. Pode falar? Eu acho que tem um troço legal aqui, que é uma questão para você colocar, quer dizer, que é o cara que vaza de um hospedeiro para outro, ou seja, você tem aqui um cenário que hoje, depois de zika, covid, etc., não parece tão estranho, que é o cara mudar de hospedeiro. Então, é uma doença que pode aumentar pode aumentar de gravidade com uma mudança pequena, com talvez ocupação urbana, por exemplo, aumentada, se aumentar a densidade das cidades na região, essa coisa assim, o número de cachorros aumenta. Isso cria uma pressão, por exemplo, para esse cara vazar e se adaptar mais para o cachorro doméstico. Sem dúvida. São cenários dinâmicos, não é? Cenários dinâmicos. A gente partiu também, que é uma outra questão que eu acho que é importante a gente fazer reflexão, que para mim também era uma experiência nova quando eu saí da universidade e vim para o Instituto de Pesquisa. À medida que a gente foi gerando esses dados, a gente foi para a translação do dado. O que foi isso? A gente começou a investigar os focos e na ideia de conhecer, produzir ciência, produzir dados epidemiológicos. Só que à medida que a gente ia se envolvendo com isso, a gente criou uma rotina de investigar os focos junto com as equipes de saúde. Então, a gente tinha uma estrutura de veterinários, a gente tinha uma estrutura de laboratório, uma estrutura de coleta de amostras que muitas vezes as secretarias de saúde não tinham. E isso acabou vindo ao encontro da necessidade dos órgãos de vigilância em saúde de ter um apoio. Então, a gente, de 2014 a 2019, construiu como equipe de apoio junto com as equipes de saúde. Então, ao mesmo tempo que eles faziam as entrevistas com as pessoas e as coletas dos seres humanos, a gente fazia as coletas dos vetores no ambiente, as provas moleculares nos vetores e as coletas nos hospedeiros animais. Então, foi um exemplo de uma interação que, claro, produziu bastante do ponto de vista científico para o nosso grupo, mas também que acabou dando também a possibilidade de interagir e dar uma resposta para os órgãos de saúde. E a gente acaba propondo o que a gente chama de um quarto cenário, vamos dizer assim. Hoje, já tinham três consolidados no Brasil para a febre maculosa, que seria o cenário que até agora está restrito ao Pampa, associado à riquete-se a parque de censo estrito, no qual o possível vetor é o ambioma tigrino, que é um carrapato de nossos canídeos silvestres e que está muito relacionado à prática de caça. Nossos casos aqui, a maioria são de pessoas que entram no ambiente silvestre e se expõem aos carrapatos, estão andando com cão doméstico de caça dentro do ambiente silvestre e acabam trazendo os carrapatos para dentro das suas residências. Aquela chargezinha da invasão de hábitat que o Pedro comentou antes, eu sempre gosto de usar essa chargezinha, é uma brincadeira, está traduzida, é uma charge americana, que está ali o ursinho na floresta, chega ali alguém, corta tudo, monta uma casa, daqui a pouco passa a pessoa e pergunta, um animal, de onde você veio? Ele disse, mas eu sempre estive aqui, foi você que invadiu o meu hábitat, e é um pouquinho do que a gente está vendo nessa emergência de novos cenários no Brasil. E em 2016 e 2017, a gente, como eu falei, viveu a translação, que eu tinha comentado, do conhecimento científico para interação com os órgãos de saúde, o Ministério da Saúde botou um comunicado no site e passou para 5 mil prefeituras, que é o boletim epidemiológico deles, alertando para um novo cenário de farmaculosa no Brasil e para a necessidade de a gente fazer uma vigilância não só focada, dependendo da região que a gente estava, naquilo clássico que a gente conhecia pela farmaculosa paulista. Então, o que eu considero para o nosso grupo, se me permitem cientificamente dizer, os artigos que foram oriundos desses trabalhos foram muito gratificantes, mas ver o Ministério da Saúde mudar a cartilha da vigilância epidemiológica para nós foi mais impactante, porque você sente que aquilo fez uma diferença na sociedade que você está trabalhando por ela. Então, eu me dei a liberdade de botar aqui para compartilhar com vocês a época que a gente recebeu. E aí, eu volto para aquela pergunta que eu fiz no início, qual a importância dos estudos locais. Essa é uma foto muito antiga que eu tenho. Isso é uma foto que eu tirei num posto de saúde no interior do Rio Grande do Sul, da geladeira do posto de saúde. A gente entrou lá para conversar e era o cartazinho clássico que ele tem na internet, se vocês procurarem, o cartazinho clássico que o Ministério da Saúde e a SUSEM produziram no início dos anos 2000 sobre farmaculosa. e daí dizia nesse cartazinho lá no interior do Rio Grande do Sul, a febre maculosa transmitida pela picada do Carrapato Estrela em um dos reservatórios e ao cavalo. E daí, depois de tudo isso que eu contei para vocês, a gente ainda chega no interior do Rio Grande do Sul e encontra o cartaz fixado numa geladeira montando um cenário epidemiológico que não existe para essa cidade, não existe para esse profissional. Então, a gente traz aí a questão, a discussão da pergunta que eu botei no início lá para vocês, a importância da gente regionalizar esses dados. A gente se abraçou no estudo dessas zonoses e acabou investigando em outras regiões, em casos humanos, acabou investigando outras espécies animais e a gente começou a pipocar o mapa do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul saiu de um estado que não conhecia o seu cenário para um dos estados que mais tem pontos de circulação de riquetia. É claro que a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro com grupos fortíssimos que já tem muito trabalho, o grupo do Labruna em São Paulo, o grupo do Gazeta no Rio de Janeiro, mas a gente começou a pontilhar o mapa e conseguir identificar as diversas variantes que estavam no Rio Grande do Sul e, inclusive, mais recentemente, no ano passado, acabamos saltando já para fazer a analogia aqui com o vetor. A gente saltou dos carrafatos para as pulgas, a gente se esbarrou no que a gente tem trabalhado, que acredito que seja uma nova variante, ainda muito cedo para a gente dizer que seja uma nova espécie de riquetia associada a pulgas nativas da América. Então, até então, tudo que a gente entende de riquetia associada a pulgas, basicamente, está associada a pulgas invasoras, que é a pulga do gato, que tem o Cephalis félis, e a gente se dedicou a espécies de pulgas nativas, que são bem pouco estudadas, e a gente encontrou uma nova variante lá, numa reserva ecológica, e aí tem tudo a ver com aquilo que o Pedro falou num slide que eu estava comentando ali antes, a gente tem aqueles cenários, para quem já leu, tem aquela teoria dos focos naturais de Pavlov, que ela diz que tem uma série de diversos agentes infecciosos que estão no ambiente sem nenhum problema, e essas áreas naturais, esses vetores nativos, eles albergam uma diversidade muito grande de agentes, isso não é nenhum problema, no momento que a gente invade esses hábitats, ou desloca esses animais do seu hábitat, a gente pode entrar em contato com essas novas variantes, e isso tem um potencial que a gente desconhece, e hoje, como o Pedro falou, com a pandemia de Covid, ficou fácil falar disso, há alguns anos atrás, quando a gente falava um pouco desses novos agentes emergentes, naturais, que podem ter um risco epidêmico, era tudo muito, como eu vou dizer para vocês, hipotético, hoje a gente já enxerga que isso aí está ali pronto para causar um novo risco epidêmico, ou pandêmico, e a pergunta que o Pedro fez antes também, por que a gente não tem mais caso, então essa é uma pergunta que a gente seguido recebe, principalmente nos profissionais de saúde, o mapa está pontilhado de vetor positivo, de caso de parasitismo humano, e na verdade é um equilíbrio entre a doença, não vai ter doença só tendo o agente e o vetor, então depende da forma que você é exposto ao agente, do tipo do agente, da interação com o sistema imune, da carga infecciosa que entra em contato, da sensibilidade do nosso sistema de diagnóstico, então tem uma série de questões que a gente poderia ficar um dia inteiro aqui debatendo, que fazem a gente botar na balança de por que a gente não tem mais casos de doença. E, claro, eu não podia deixar de falar para vocês, eu não podia não falar para vocês de outras coisas que a gente acabou esbarrando quando a gente começou a trabalhar com isso e que eu acho que deram um direcionamento super importante para o nosso grupo nos últimos anos e deu projeção para o nosso grupo, um deles é que a gente resolveu se abraçar também, já que a gente estava estudando uma série de zoonoses vetoriais e associados a carrapato, a gente acabou se abraçando num assunto super espinhoso aqui para o Brasil que é o chamado doença de Lyme ou síndrome de Bayes de Oshinari que vocês todos ou quase todos conhecem muito do cenário norte-americano, europeu, mas o cenário brasileiro é uma bagunça absoluta, eu vou explicar rapidamente para vocês, não fiquem preocupados, é bem rápido essa parte, mas nos Estados Unidos a gente tem muitos casos, são mais de 30 mil casos por ano, estimativas do CDC apontam que na verdade são muito mais, mais de 300 mil casos por ano seriam, é considerada a mais importante doença vetorial do hemisfério norte, ela é transmitida para o carrapato também, só que daí carrapato com gênero Ixodes, aí tem uma coisa que é super importante dizer para vocês, gênero Ixodes é o gênero de carrapato mais estudado no hemisfério norte no mundo inteiro, então assim, Europa, Estados Unidos, Ásia, todo mundo estuda Ixodes, é o que mais tem, tanto que aí os meus colegas carrapatólogos aí estão aí para não me deixar mentir as questões de projetos de genoma, proteoma, transptoma com Ixodes, contudo, para a região neotropical é o gênero dos que a gente menos conhece, então no Brasil a gente tem muito estudo com hipcefalos, a gente tem muito estudo com emblioma, mas a gente praticamente não sabe nada de Ixodes, então durante muito tempo se dizia assim, mas Ixodes nem tem no Brasil, tem pra caceta Ixodes no Brasil, de diversidade, não de abundância, então a gente tem bastante espécies até no Brasil, bastante até modo dizendo, mas a gente tem espécies de Ixodes no Brasil, a gente conhece pouco, muito pouco, a literatura é muito pobre, e as bactérias que causam danse de Lyme são bactérias do gênero Borrelia, qual é o problema no Brasil, além da gente conhecer muito, 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 muito pouco do vetor, ela é uma doença, vamos deixar claro, ela é considerada até hoje, uma doença exótica no Brasil, não estabelecida e sem diagnóstico oficial, vamos deixar esse ponto claro, para quem é sócio do Colégio Brasileiro de Parasitologia, todo o Congresso Brasileiro de Parasita tem uma discussão enorme sobre Lyme e até recentemente teve uma discussão por e-mail, mas vamos deixar um ponto central aqui que não é opinião, é fato, não existe diagnóstico oficial de doença de Lyme no Brasil, exótica, sem caso autóctone estabelecido até hoje, por todos os critérios científicos e oficiais, depois a gente debate o que tem, só que em 92 começaram a surgir os primeiros casos suspeitos, então aí tem uma publicação brasileira que descrevia uma nova síndrome, que era considerada Lyme-like, o Lyme-simile, que depois ficou conhecida como síndrome de Bajio Chinari, então pacientes que tinham apresentação clássica de Borrelia, que tinha sorologia para Borrelia, que tinha histórico de picada de carrapatos, mas a gente não tinha o diagnóstico molecular, não tinha isolamento da bactéria e a gente não tinha ideia do vetor, então a gente não tinha isolamento nem a detecção molecular, nem isolamento da bactéria, nem no paciente, nem no vetor, e a gente não achava exórdio nos lugares que esses pacientes eram positivos, então tinha um tremendo problema, do ponto de vista epidemiológico de vigilância é um problema, porque do ponto de vista clínico, no Brasil os médicos convencionaram que existia uma entidade chamada doença de Lyme, pelos critérios clínicos, não laboratoriais ou científicos, a gente não tinha isso confirmado, então ficou meio no limbo essa questão de existir uma doença de Lyme no Brasil, isso é um mapa do Ministério da Saúde que mostra os casos suspeitos de Lyme no Brasil, que são casos que tem sorologia positiva, tem apresentação clínica compatível, tem histórico de picada do carrapato, mas não tem ixóides associado, não tem carrapato identificado que picou, não tem borrelha isolada nem detecção molecular do borrelha, lembrando que a borrelha é uma espiroqueta, aquelas bactérias com formato saca-rolha, que é do mesmo grupo da leptospirose e do treponema, que tem um índice de reação cruzada absurdo entre elas, então a gente tem que lembrar que o diagnóstico sorológico para borrelha ele não é considerado totalmente definitivo em áreas que não são endêmicas, onde não há vetor estabelecido e não há um agente com confirmação circulada. No Rio Grande do Sul de 2009 a 2016 a gente teve 17 casos suspeitos, a gente participou da investigação de vários, aqui está a nossa equipe, ali está o Bruno, há alguns anos, mais jovens, mais jovem, que hoje é meu colega de camisetinha verde, ele está com a camisa, olha só como é interessante, camisetinha contra a extinção da FEPAGRO, isso aí possivelmente é dezembro de 2016, o nosso querido ex-governador botou o projeto na Assembleia para extinguir a gente e a gente estava em campo lá fazendo investigação junto com as prefeituras de um caso de FEPAGRO, com recurso de projeto de pesquisa, ver que coisa interessante que é no Brasil, as coisas. A primeira coisa que a gente fez foi conhecer a ecologia do vetor, então a gente se dedicou a conhecer as espécies de exódias que tem, a gente levantou uma lista de que só no Rio Grande do Sul a gente tinha cinco espécies de exódias, uma que nunca tinha sido relatada para cá, ninguém sabia que existia, as espécies de exódias aqui no Brasil muito associadas com marsupiais, passarifórnios e pequenos roedores, e daí depois de identificar as espécies a gente foi atrás de investigar se eles estavam perto dos surtos, se eles estavam associados a casos humanos e se eles tinham borrelhos circulando. Eu já adianto para vocês que exódias, as espécies neotropicais, elas são tudo menos antropofílicas, elas são espécies que necessitam um grau de preservação muito grande, então nenhuma dessas espécies se estabelece no quintal de casa ou se estabelece no meio de cidade, são espécies de exódias aqui no Brasil, ao contrário das espécies do Hemisfério Norte, que são espécies superplásticas e adaptadas ao ambiente antropizado, essas espécies que a gente tem aqui, elas dependem de uma área mais preservada, e a gente foi e começou a investigar e foram centenas de amostras em vários lugares, a gente acabou esbarrando, isso também é um projeto, um artigo doutorado do Bruno, acabou esbarrando finalmente numa borrelha, então pela primeira vez a gente encontrava, esse artigo é de 2017, pela primeira vez desde 92, quando se notificaram os primeiros casos de síndrome de Bajashnari no Brasil, a gente tinha uma detecção molecular de borrelha em território brasileiro, num carrapato, num carrapato do grupo Ixodes, então aí a gente começava realmente a ter alguma evidência que poderia ter borrelha circulando sim, aqui, então esse foi o primeiro trabalho que mostra a circulação de borrelha no vetor clássico aqui no Brasil, mas nesse caso, só para fazer um comentário para vocês não se assustarem, esses carrapatos foram coletados dentro da Reserva Ecológica de Itaim, para quem é daqui e conhece, a 200 quilômetros da civilização mais próxima, então não eram carrapatos associados a focos humanos, deixa eu deixar bem claro isso para vocês. Só uma coisa, eu vi que ele está clusterizando aqui com uma outra espécie de borrelha, a carolinense e tal, etc. Isso daí causa borrelhose? Então, o que acontece? O grupo borrelha burgdorfer é um grupo de várias espécies, dentro desse grupo a gente tem o que a gente chama da borrelha burgdorfer senso estrito, que é a borrelha clássica, aquela associada aos casos de Lyme, e a gente tem algumas outras espécies que estão associadas a outras apresentações também de borrelhose, como é o caso da borrelha bisete, por exemplo, borrelha garini, por exemplo, que causam doenças em pessoas, e algumas outras espécies que a gente não sabe exatamente o grau de patogenicidade, só que todas essas espécies que estão agrupadas dentro desse grande grupo chamado do grupo burgdorfer, elas são consideradas potencialmente patogênicas, mesmo que elas não sejam identificadas em humanos, não significa que elas causem, até a gente ter identificação num paciente. Bozé, aqui é o Lucas, Oi, Lucas, tudo bom? Oi, tudo bom. Uma crítica que o pessoal, quando eu vi esse teu paper eu fiquei super eufórico, assim, né, mas conversando com o pessoal que é mais espiroqueta mesmo, eles sentem a crítica de que o pessoal identifica por PCR, mas nunca cultiva, né? Até o caso da Lyme Simile ali, que até uma vez eu conversei com uma Bruna e ele falou que aquilo que eles isolaram podia ser tudo menos uma espiroqueta, né? Aí eu não sei se é a opinião dele ou tal, mas tem algum dado assim que você consegue cultivar ela dos carrapatos além de ter um PCR positivo ou... A gente vem trabalhando bastante nessa questão, o cultivo de borrelha não é fácil, na verdade, é um cultivo extremamente trabalhoso, tá? A gente não tem ela isolada aqui, né, no Rio Grande do Sul ou em Quisodes, a gente não tem ela isolada. Os isolados de borrelha que vieram depois aqui no Brasil são isolados de argazídeos, né? A gente chegou a fazer inoculações em animais experimentais pra tentar replicar, aumentar a parasitemia, mas a gente não conseguiu isolar. A gente tem detecções por vários protocolos moleculares com vários genes, né, e análises concatenadas que mostram pra nós que tem a circulação do agente pelo molecular, apesar de não ter o isolado, né? Claro que o isolado é... Zé, porque não é só PCR, né? Aqui tem sequenciamento junto, né? Acho que o Zé travou. É, acho que o Zé caiu. Esperar um pouquinho e ver se ele volta. O problema é dele mesmo, né? É, ela... Vou fazer um comentário rapidinho aqui. A FDA, acho que, reconheceu a vacina da Pfizer que é efetiva pra crianças de 5 a 11 anos. Acho que pra quem tem criança, aí é uma notícia boa. É, tava... Eu vi que tava em análise. Então, aprovado. Oi! Tu caiu, Zé. Oi, eu caí, desculpa. Zé, eu tinha comentado porque não é só PCR, ali tem sequenciamento também, né? Sim, é PCR... Confirmação, é. Isso, é PCR de vários genes e análise filogenética e sequenciamento concatenado de vários genes. Mas é de confirmação bem melhor. É que a crítica que o pessoal faz é que pode ser só um fragmento de DNA, que nem a Leishmane em carrapato. Tem tanta aquela discussão. É, não é? Mas nunca ninguém mostra. É, mas é que a Leishmane em carrapato é num vetor não clássico, né? Não, não, sei, mas... Agora, a gente encontrar, por exemplo, fragmentos de 5 a 6 genes diferentes numa espécie que coevoluiu com a gente e eu já não acho que seja fragmento, né? Não, eu não tô falando que é fragmento. Eu tô falando a crítica que o pessoal tem, sabe, quando tu conversa, que eles falam, ah, mas nunca ninguém isola, nunca ninguém mostra o... Sim. Porque um dia eu conversei com a Aline, ela é da Secretaria de Saúde, você deve conhecer, ela fez mestrado com o Paulo Rê. Sim, conheço, claro. E ela comentou dos casos, tipo, interior de Rio Grande do Sul, que Lyme é muito difícil de diagnóstico, é que nem a maculosa, a pessoa morre, então é muito mais fácil tu identificar um caso. Mas a Lyme é aguda, às vezes a pessoa não tem sintomatologia nenhuma, a crônica é muito... Pode ser confundida, aqui é dor, pode ser depressão, pode ser não sei o que. Aqui nos Estados Unidos é muito canônico que os médicos têm o treinamento pra Lyme que vêm da faculdade de medicina mesmo. Então no Brasil acho que a gente perde um pouco disso, porque pode dar uma artrite, uma dor, uma dificuldade, sei lá, concentração, humor, depressão e tal, que é muito difícil o diagnóstico. Eu acredito que exista no Brasil, é só... Não é, tipo, diagnosticada... É uma falta de treinamento dos médicos pra diagnósticos. O que faz ser tão difícil cultivar a borrélia? É bastante difícil cultivar, Pedro, a gente tem trabalhado, com meios clássicos e também com repique em animais, o grupo do Labruna também tem trabalhado com isso, o pessoal do Uruguai, da UDELAR, tem trabalhado, o pessoal do INTA na Argentina tem trabalhado. A diferença é que no hemisfério norte pipocam casos humanos e que tu tem borrelemia e tu consegue coletar muitos amostros de paciente. A gente não tem... A gente tem trabalhado aqui na América do Sul exclusivamente com detecções no vetor, encarrapados. Então a gente tem um material biológico mais limitado até porque a quantidade de exóides que circula na América do Sul é bastante diferente da América do Norte e a gente não tem os casos humanos com confirmação, porque no Brasil a gente não tem um laboratório de referência para diagnóstico humano e a gente não tem, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos e na Europa, um painel sorológico específico que a gente saiba quais são os antígenos que são necessários para a gente ter o diagnóstico. Então, por exemplo, o CDC tem um critério específico para o diagnóstico, que é a reação de alguns antígenos específicos que se sabe que são os antígenos chave para borreliose na América do Norte. Na Europa são outros antígenos. Então tu faz a confirmação para o Westenblot, tem que ter reação para o número X de antígenos. Aqui no Brasil, como a gente não tem um isolado de paciente, a gente não tem um painel de antígenos ainda. O que a gente acha que tem? Deixa eu tentar me explicar para vocês. A gente acha não. A gente, trabalhando com as evidências que tem hoje na literatura, a gente consegue afirmar que tem a circulação de borreli em Ixóides, mas a gente não tem nenhuma evidência que Ixóides seja um problema de saúde pública na América do Sul, porque eles são carrapatos que não têm relato de agressão a humanos, eles não são antropofílicos, eles estão em ambientes altamente preservados. Então a gente sabe que tem um ciclo enzoótico, possivelmente, que é o ciclo do carrapato para o pequeno roedor, possivelmente, e que não saltou ainda para ser humano. E a gente sabe que essas borrelhas que a gente está encontrando aqui, elas não são exatamente borrelhas senso estrito que circulam em pacientes na América do Norte. Então possivelmente são variantes locais que a gente não sabe se tem potencial patogênico ou não. Então o que a gente tem de evidência hoje é que há um ciclo enzoótico, a circulação no vetor e no animal. Mas a gente não tem evidência que haja um ciclo epidêmico da circulação em pacientes. A gente montou, junto com o Ministério da Saúde, esse fatos e mitos aqui. Caiu de novo. Caiu de novo. É, está travando, não é? O 5... O 5... Está ruim o meu sinal aqui, pessoal, desculpa. Caiu quando falou assim, nós fizemos junto com o Ministério da Saúde. Ah, jóia, vou voltar aqui então. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Mas essa questão da epidemiologia, porque até que nos Estados Unidos, se for ver no Nordeste, que tem muitos casos, é muito que tu tem um veado que é muito próximo das pessoas mortas. Quem pega lá e me aqui, quem vai para fazer hike, né? Tu acaba saindo, invadindo, digamos, o ambiente dos carrapatos. Eu, quando morei em DC, no pátio da minha casa, tinha veado, tinha carrapato, tinha exódio, sabe? Mas era... Aqui parece que a natureza é muito próxima, sendo que é um centro urbano no Brasil, esse foi o meu entendimento. E até saiu um Plus Biology uns meses atrás, que eles mostram que tinha toda uma discussão de que no Nordeste dos Estados Unidos tem muitos casos de Lyme e no Sudeste, digamos assim, tu tem exódio também, mas não tem muitos casos de Lyme. Eles achavam que era uma outra espécie de exódio. E o que eles mostraram, não, que é mesmo uma espécie de exódio, é que os exódios do Sul, eles se alimentam em lagarto. As larvas, as larvas principalmente, então tu acaba, porque como ela não passa transovarianamente, tipo, tu tem... Depende da aquisição do White Food Mouse, né? Então eles mostraram que essa dinâmica do ambiente é importante para a epidemiologia, porque, tipo, no Sudeste, os carrapatos acabam... As larvas se alimentam em lagarto, então não é um reservatório de borrelha, que é o que acontece no Estados Unidos. Tu tem a mesma espécie, então é bem interessante essa dinâmica, que acaba afetando na epidemiologia da doença, né? Eu acho que pode ser que o Rio Grande do Sul seja só uma questão de... Ainda mais hoje em dia com o aquecimento global, essa dinâmica toda, acho que vai mudar muito mais fácil, né? Reservatórios, amplificadores, etc., carrapatos, nichos. Eu acho que é... que é só uma questão de tempo para ter alguma mudança, mas... que pode impactar na epidemiologia. Sim. É, eu comentava ali antes com vocês, né? A gente montou junto com o Ministério, o Ministério da Saúde do Brasil, pela primeira vez, tomou uma atitude pouco vira-lata, né? Porque durante muito tempo adotava critérios do CDC ou critérios do NIH para estabelecer o que era borrelhosa, o que a gente tinha no Brasil, né? E depois, se reunindo, né? Teve um evento no Rio de Janeiro, em 2016, que teve vários pesquisadores que trabalhavam com ecologia de carrapatos e sentaram junto com médicos e com dados de epidemiologia de vetores para tentar trazer esses fatos e mitos aqui, né? Então, tinha o pessoal da Fiocruz, da USP, a gente, o pessoal do Ministério, do Biológico, do Flutes, de todas essas instituições aí, né? Então, a gente conseguiu nacionalizar isso, né? Sem importar essas opiniões aí dos outros lugares, né? Que acaba que, muitas vezes, a gente trazia o painel opiniões, né? E os caras nunca tinham pisado, nunca tinham visto um exódice neotropical na vida, né? Então, o que é o que hoje a gente tem, né? De ponto pacífico aqui, né? Tem diversos casos suspeitos de Lyme no Brasil, sim, né? Mas a gente não tem nenhum caso humano confirmado por PCR ou por isolamento que a gente tem. São casos clínicos compatíveis e sorologia positiva, né? E tudo indica que pode ser sorologia cruzada com outras espiroquetas, né? Há muito tempo, se dizia que a gente não tinha carrapatos potencialmente vetores de Lyme no Brasil, não tinha o grupo exódice, como é de ser um dos grupos menos estudados na região neotropical, né? De fato, a gente tem exódice no Brasil, sim, né? Nós temos pelo menos nove espécies, o grupo do Marcelo Labruna vai mostrar daqui a pouco que vão ser bem mais, né? Vai dividir em um complexo de espécies, cinco pelo menos no Rio Grande do Sul, mas até hoje a gente não tem relato de parasitismo humano por exódice aqui no Brasil, né? Então, parece ser uma espécie bem pouco antropofílica. O que a gente não tem são as espécies-chave vetores que tem no Anosfero Norte, como, por exemplo, os sódios escapulares, né? Que era um pouco ali do que o Lucas estava falando, essas espécies que a gente tradicionalmente associa com as borrelioses, né? Aquela questão de que a gente... Achei que alguém ia falar. A gente também dizia, né, que não havia detecção de borrelha no Brasil, de fato, até 2017 não havia detecção molecular de borrelha. A gente sabe que tem circulação e tem detecção de molecular de borrelha e análise, né, de variantes de borrelha do grupo Borbidorf, né, em Ixodes, no sul do Brasil e tem também borrelha do grupo febre recorrente no nordeste do Brasil. Então, a gente sabe que tem circulação no ciclo exótico, né, como eu falei, em carrapatos e principalmente em pequenos roedores. E a pergunta que todo mundo faz, né, mas afinal, as borrelhas detectadas no Brasil causam doenças em humanos? A gente não sabe, né, porque a gente não sabe o potencial patogênico dessas variantes que têm sido sequenciadas e analisadas, inclusive até em nível genômico já, né, alguns grupos fazendo, mas, e também não sabe o que circula nos pacientes, porque até hoje não tem um isolamento ou uma PCR dos pacientes, né, então essa pergunta se elas causam ou não doença ainda é uma pergunta que fica para ser respondida nas cenas dos próximos capítulos, talvez nos próximos 20 anos, né. Eu tô meio passado no tempo, eu vou tocar mais rápido aqui, só dizer que daí com toda essa interação que a gente começou a ter com as instituições de saúde e abrindo outras frentes, a gente começou a receber outras demandas, né, então eu gosto bastante dessa figura, né, de que tu tem uma caça batida ali, né, o Leão tem uma caça, a Leô tem uma caça batida ali, mas ela já está de olho no próximo alvo, né, então a gente começou a se envolver em outras, em outras searas que eram desafios, principalmente trazidos pelo pessoal da saúde, né, a gente focou, sempre continuou focando em outras espécies de carrapatos, né, esse aí da fotinho é o Bruno, que como eu disse, fez iniciação científica, mestrado, doutorado, hoje é meu colega, né, aí na foto ele está uns 10 anos mais jovem, uns 15 quilos mais magro, eu acho, né, Bruno, mas hoje está mais bonito e mais sábio, né, e a gente explorou, né, a diversidade de patógenos em outras espécies de carrapato, continuou explorando essa espécie de carrapato que é super interessante, endêmica aqui do Rio Grande do Sul, só tem no Rio Grande do Sul, né, foi objeto do meu doutorado também, conseguimos caracterizar um monte de comunidades bacterianas que estão potencialmente associadas a esse carrapato que é super agressivo ao ser humano, né, tem vários relatos de parasitismo, né, e que tem uma dinâmica completamente diferente de todos os outros carrapatos, né, eles se alimentam em poucos minutos e eles podem viver muitos anos no ambiente, né, então é uma situação bastante diferente, né, e não vou entrar muito em detalhes, porque eu acho que eu já falei demais, né, a gente acabou se abraçando muito também nos ciclos enzoóticos silvestres, né, no fim o Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo e é dos países que a gente menos conhece a circulação de agentes infecciosos na fauna nativa, né, e a gente tem se debruçado nisso, em cima dos agentes vetoriais, e a gente tem encontrado uma diversidade bastante grande nesses agentes, né, que circulam na nossa fauna, né, então, assim, a gente está super acostumado a ver aqueles trabalhos, né, de norte-americanos, europeus indo para a África explorando a diversidade de patógenos em animais da fauna africana, né, e na verdade aqui a gente conhece ainda bastante pouco, né, do que circula nesses animais, né. E a gente há alguns anos fez um salto audacioso, vamos dizer assim, né, que eu vou deixar só como provocação para os meus colegas aqui do INCT, né, eu sou carrapatólogo, né, que, né, o carrapato está no meu DNA, é o que a gente trabalha, mas a gente sempre recebeu, a gente teve uma interação sempre muito grande com os órgãos de saúde, meio ambiente, como eu falei, sempre tentando devolver um pouco do trabalho, né, e a gente começou a receber, né, as demandas de se envolver em outras coisas, e eu não entendo nada, né, eu tenho colegas aqui no INCT que trabalham muito mais com isso, mas a gente começou a se envolver com tripanossoma cruzi, né, e principalmente com ciclo exótico aqui no Sul, que se sabe muito pouco, né, a gente tem começado a investigar a circulação desse protozoário na fauna nativa, então tem saído alguns trabalhos do nosso grupo mostrando uma circulação super interessante, né, uma dinâmica diferente de só pensar no vetor ou na população humana, né, então a gente tem se debruçado em cima dessa fauna nativa e vendo como que é a circulação desses agentes, né, e aí também, né, só para provocar aí o pessoal, meus colegas mosquitólogos, né, a gente acabou também trabalhando com alguns agentes que são transmitidos por mosquito mais recentemente, também vendo a circulação deles na fauna nativa, né, então a gente acabou se abraçando aí na... quando houve os primeiros casos aí de vírus do Oeste do Nilo, a gente entrou na vigilância aqui no Sul em animais silvestres, né, e mais recentemente também trabalhando com protozoários da ordem hemosporida, né, principalmente malária, circulação na natureza, e tem sido super gratificante, assim, explorar essas outras doenças vetoriais além do mundo dos carrapatos, que é o mundo que eu vivo há 20 anos, né, mas eu confesso para vocês que eu não vou dar muitos detalhes, porque a gente teve alguns alunos que vieram e a demanda dos órgãos de saúde, a gente se abraçou, mas o meu conhecimento é muito limitado, só para dizer para vocês que o mundo das doenças vetoriais, ele é um mundo, sim, contagiante, que abre muitas portas para a gente, né. A gente está construindo ainda muita estrada, e como eu falei para vocês, eu acho que a gente tem um mundo enorme pela frente, apesar de eu estar na ponta do mapa, aqui no menor bioma do Brasil, eu sempre tenho a impressão que eu estou trabalhando com um monte de coisa que está no meu quintal, assim, que muitas vezes as pessoas não olharam, então eu me sinto muitas vezes super privilegiado de estar localizado aqui onde eu estou e estar trabalhando com esses cenários que o nosso grupo escolheu trabalhar, né. E, claro, acho que a reflexão desses 10 anos é a gente tem que pesquisar com algo que dê tesão na gente, né, esses problemas todos que eu mostrei para vocês, eu tenho um puta tesão de trabalhar com eles, de falar sobre eles, seja cientificamente, seja também com os profissionais do campo, né, de saúde, né, vocês precisam, a gente, né, todos nós, como pesquisadores, a gente tem que reconhecer a realidade do problema que a gente estuda, né, então, como eu disse, eu saí de um grupo de ciência básica, né, trabalhando com bioquímica e biologia molecular para trabalhar com doenças e a primeira coisa que eu aprendi é que a gente não trabalha com agentes sem conhecer o agente no campo, né, então, assim, é muito fácil a gente falar sobre o agente se a gente nunca viu o vetor, não sabe como ele se distribui, como que ele chega, como que a doença se apresenta e eu acho que isso foi super importante para a minha formação e para a formação do nosso grupo, né, não ter medo de novos desafios, como eu falei para vocês, eu sou carrapatólogo por natureza, mas a gente se abraçou em ciclos anzoóticos silvestres há alguns anos e tem sido super gratificante, mais recentemente em outras doenças vetoriais tem sido super gratificante, né, e hoje tenho consciência daquele dilema que eu mostrei para vocês da questão de interesse regional, ele é uma coisa que não me afeta e que faz, e que não interfere nem a produção científica, nem a necessidade, a importância e a aplicação imediata do trabalho que a gente produz gerando essas informações locais, né, porque, como eu falei para vocês, a satisfação de poder levar o resultado da tua pesquisa para os profissionais que fazem a vigilância e mudar a realidade deles é bem mais forte que é do artigo publicado, então, assim, mesmo tendo problemas muitas vezes com a visão do hemisfério norte na maneira de investigar um problema regional no Pampa a gente acaba mudando a realidade aqui, então, isso é super importante. Esses são os alunos e colegas que eu tive o privilégio de conviver que construíram essa linha ao longo desses 10 anos comigo, né, particularmente aqui na direita estão os alunos dos trabalhos que eu mostrei para vocês, a Bárbara Tamires, a Vivi, a Ana, a Thais, o Diogo, a Lari, né, eu acho que tem mais alguém aqui atrás, a Karen, estava atrás da câmera aqui, e do lado esquerdo aí os colegas que me ajudaram a organizar essa linha, né, o João Ricardo que foi meu coorientador de doutorado, me recebeu aqui no laboratório e eu sucedi como coordenador do grupo, o Guilherme que vocês conheceram aí e esses dois de cima que começaram aqui como estudantes, foram nossos estudantes, eu tive a possibilidade de coorientar no mestrado e doutorado e hoje são meus colegas que me ajudaram a construir a linha que foi o Bruno e a Annelise, né, e que construíram com a gente essa linha e isso aqui é o nosso grupo hoje, né, que tem cinco doutores, pesquisadores, ali nas duas primeiras colunas os egressos que trabalharam com isso e ali na direita os alunos que atualmente trabalham com isso e que estão desbravando novas frentes que eu espero que se a gente der um seminário para vocês em alguns meses, talvez, a gente tenha uns resultados interessantes de novas variantes de uma série de outros patógenos vetoriais que a gente tem esbarrado por aqui. Eu agradeço pela oportunidade de mostrar para vocês a nossa linha, tá, e aqui a fachada do Instituto que eu acho muito bonita, sempre acabam com ela, né, as minhas apresentações e eu acho que é uma prestação de contas desses dez anos como pesquisador. Eu deixo também um agradecimento muito especial ao grupo do Centro de Biotecnologia da URGS que me formou, me mostrou o caminho da ciência, o professor Termione, o professor Jorge Guimarães, o professor Itabajar, todos os outros professores que de certa maneira influenciaram todo o trabalho e a minha formação, né? Muito obrigado, pessoal. Essa é uma tirinha de um cartunista de Santa Catarina que é fantástica, não sei se vocês conhecem, o Armandinho, ela é muito boa, tá? Essa tirinha ele publicou num jornal de Santa Catarina e ele foi demitido depois que ele publicou essa tirinha por questões políticas que vocês podem imaginar, né? Nossa! Parabéns, é excelente, nossa, que bacana, bacana. É, ver que aquele carrapato estranho lá da sua tese, né? Abriu um caminho enorme, né? Estranho mesmo, né? Ele é diferentão, né? É, aqui eu lembro dos cafofos onde você achou aquele carrapato mostrando pra gente, né? no meio do lixão ali cheio de poeira, né? Fez carrapato ali, nossa senhora, esse garoto é maluco, é doido. Mas é doido, que a gente precisa, que legal, Zé. Muito bom, parabéns. Pergunta, gente. Zé, ali quando se suspeita da Lyme, tá, tem o vetor, né? Tem o agente, mas os casos clínicos são de pessoas da região rural ou são regiões urbanas? Urbana, Urbana, né? Então, aí que é o grande fosso, que esse por causa rural, ah, tá, eventualmente tem algum contato, mas são pessoas urbanas, né? Isso que é o mais estranho. Ou tem outro, esse, pode ser que o ciclo silvestre mantenha o agente ali, mas tem alguma outra coisa que leve para a região urbana de vez em quando? Pode ser isso? Pode ser. Na verdade, assim, a gente assume que essas variantes que estão sendo encontradas, elas possivelmente não estão associadas com esses casos humanos, porque esses casos humanos, na verdade, estão muito mal explicados, né? E a maioria deve ser diagnóstico equivocado. É, sim, eu sei que a maior parte que eu já vi, a maior parte é erro diagnóstico, que o médico olha para a cara do paciente, não sabe o que é a Lyme e fica por isso mesmo. Mas, eventualmente, pode ter alguns casos ali que deve ter algum outro, algum outro jeito de circular, infectar, isso que tem que ir atrás. Porque não tem, a conexão não é óbvia, Isso eu estava, ao menos eu tinha essa noção. Sim. É que o sintoma de Lyme é muito, não é pato gnomônico, né? Tipo, é... Não, é. É uma virose, né? É tipo, é uma virose. E geralmente dá depois que tu, meses depois, tu entrou em contato com a rapata, é difícil. mas nos Estados Unidos, eu gosto errado, mas eu tenho a impressão de que ela é uma doença que tem um perfil socioeconômico muito singular. quem vai acampar no mato, quem faz hiking, quem é mais rico, né? Sim. É. Isso acontece com os casos de Lyme-like no Brasil? Ah, no Brasil, os casos de Bajinari tem de tudo, Pedro, mas é muito no ambiente urbano, mas não está muito relacionado com pessoas de alto poder aquisitivo, tem de tudo, assim. A gente acompanhou os casos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, os casos suspeitos ali em Sapucaia do Sul, que a gente ficou, bastante com o pessoal, assim, era uma comunidade miserável, assim, sabe? E era uma vulnerabilidade social altíssima. Em outros casos, por exemplo, aqui em Porto Alegre, teve casos suspeitos, o perfil era bem diferente, era classe média alta, e às vezes não tem uma conexão epidemiológica muito clara entre os casos. Para a gente usar ali o trocadilho do John Snow, os casos de Lyme-like no Brasil, eles não têm um padrão epidemiológico, nem de localização, nem de possível vetor, é super complexo, assim, o cenário, sabe? E até o diagnóstico humano é diferente, né? Cada caso tem um método diagnóstico, não sabe nem se tem um padrão do diagnóstico humano, né? Acho que virou notícia agora, Zé, acho que em Santa Catarina, se não me engano, que virou notícia em Santa Catarina uns casos que o médico está falando que é Lyme também, que era toda uma briga. é, isso todo ano tem, Tocantins teve em 2016, 17, um grupo da Faculdade de Medicina que definiu uma diretriz de diagnóstico clínico de Lyme, mesmo sem ter a conformação do agente nos pacientes, então, assim, em volta e meia tem um consenso médico sobre diagnóstico clínico, isso vem para a mídia, mas o fato é que os dados com esses pacientes, eles não, a gente não tem como afirmar que eles realmente têm uma borreliose, sem ter um diagnóstico mais, mais, mais certeiro, né? Vamos dizer assim. Uma coisa que tem naquela álvar também é que ela, a tua amostra aí que tu achou está muito próxima de uma amostra do Uruguai, né? Ou duas amostras do Uruguai. Isso, isso. No Uruguai também, eu andei falando com o pessoal, eles também têm suspeita, mas eles também, ao menos, não tinham diagnóstico confirmado, não é? Mesma coisa, eles estão na mesma situação. Exatamente. e a Argentina, a mesma coisa. Eles estão na ordem. A situação é essa, parece que tem, mas não tem uma confirmação. Exatamente. Isso aí. Oi, eu tenho uma questão, tudo bom, Zé? E aí, Luiz, tudo bom? Tudo bem, é sempre bom te ouvir. Teve alguns concursos que eu fiz, né? E eu usei como trabalho uma forma de controle para a febre maculosa brasileira, vacina, né? Daí eu estudei bastante teus artigos e outros a respeito. Qual que tu acha que isso é um... É promissor? Qual é a forma de controlar a febre maculosa brasileira que tu acha viável? Porque vacinar animais silvestres é complicado, né? E como são animais que estão no meio do urbano, é complicado. Qual é a forma que tu acha mais promissora de pelo menos minimizar a febre maculosa brasileira? Boa pergunta. A gente não tem uma vacina disponível, né? A febre maculosa nem para humano nem para animal, né? Então, tem um trabalho super promissor com uma espécie de riquetice que é riquetice abélica, considerada uma riquetice ancestral e apatogênica, que poderia ser potencialmente um alvo interessante de vacina. Mas tudo está no potencialmente ainda, né? No meu caso, eu pensei mais visando o controle do carrapato, claro. Pode tentar uma vacina para o patólogo. Tu estava falando de controle do carrapato. É, pode ser os dois, na verdade. A vacina... É, não. A vacina para o carrapato é mais complicada no caso da febre maculosa, né? Porque, como tu falou, tu vai ter reservatórios silvestres que dificilmente tu vai conseguir fazer a vacinação, né? E tu tem, por exemplo, o caso do amblioma sculptum que vai ter diferentes hospedeiros. Então, ele pode ter a importância no cavalo, no cachorro, na capivara, né? Então... Mas, claro, tudo isso... O ITA tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre potencialidades e limitações de vacina para um carrapato. Eu não vou entrar porque eu não tenho coragem aqui no INCT para falar sobre a potencialidade de vacina. Hoje, a recomendação do controle de febre maculosa... O Ministério da Saúde tem um guia enorme, assim. E se vocês forem ver, assim, até 2017, por aí, era uma série de recomendações para o controle de febre maculosa. Hoje, tem uma que é central, que todo mundo fala, que é muito interessante. Tem um trabalho de um colega nosso, veterinário, que trabalhou muito tempo no Ministério da Saúde, fez um trabalho excepcional em doenças vetoriais, que foi o Stefan de Oliveira, que eu não sei se vocês conhecem, inclusive, dá para trazer ele para fazer uma fala aqui um dia, se vocês tiverem interesse. É um cara excepcional e que coordenou o grupo de doenças vetoriais no Ministério da Saúde há muito tempo. Ele mostrou o seguinte, no Brasil, o principal fator de risco para o camarada morrer de febre maculosa, o cara não informar o paciente, não informar ativamente o médico que ele foi picado. Por quê? Porque na anamnese, o médico não pergunta se ele foi picado do carrapato. E se ele não fala, se o paciente não fala ativamente que ele foi picado, o cara não suspeita de febre maculosa. Então, a principal recomendação hoje do Ministério da Saúde, eu acho que é por aí que a gente controla, é o seguinte, em caso de você ser picado por carrapato e você apresentar sinais, qualquer sinal clínico depois de alguns dias, procurar o serviço de saúde e dizer que foi picado por carrapato. Porque o tratamento da farmaculosa é altamente eficaz se ele é instaurado no início. Qual que é o problema? A maioria dos casos de morte é que a suspeita clínica é muito tardia e o tratamento começa muito tardio e daí ele não tem mais eficácia. Então, se a gente conseguir espalhar essa informação de informar ativamente o médico que foi picado por carrapato, porque por incrível que pareça, parece mais fácil mobilizar a população para contar para o médico que foi picado do que ensinar o médico a fazer a anamnese. Zé, mas não tem a questão que muitos casos estão relacionados à caça ilegal e aí o cara não quer falar, porque o paciente não quer dizer que foi caçar ilegalmente, porque isso é crime inafiançável, então ele acaba escondendo esse fato. No formulário... Ele pode ter sido picado por carrapato e não tem nada a ver com o caça, né? Mas a grande relação é... Aqui no sul é uma área. Qual é a... Fala, Ângela, desculpa. Fala, fala. Qual é o tratamento quando o cara fala que foi picado por carrapato? Se o cara foi picado por carrapato e tem sinal clínico, de qualquer... Aquilo que o Ita falou, qualquer sinal clínico compatível com virose, ele entra como caso suspeito de febre maculosa e ele está apto a receber o tratamento com tetraciclina ou clorofenicol, né? Que é altamente efetivo, tá? Então... Mas tu não trata, isso é uma questão, tu não trata o camarada sem sinal clínico. Então, mesmo que ele esteja de uma área endêmica e ele tenha sido picado pelo vetor, tu trata se ele começa a apresentar sinal clínico, né? Porque dá tempo. O problema é se tu demora para iniciar o tratamento. O que o Ita comentou da caça, aqui no sul do Brasil a gente tem uma relação fortíssima de febre maculosa com caça ilegal. Não é o cenário de São Paulo, mas aqui no sul do Brasil é fortíssima a relação com caça. Tanto que o Ministério da Saúde é super engraçado isso. Não sei se vocês sabem, Toda doença de notificação compulsória, ela tem uma ficha de investigação epidemiológica, né? Que o posto de saúde, o enfermeiro, preenche com entrevistando o paciente. No caso de febre maculosa, dá para baixar até da internet, se vocês quiserem, a gente pega ali. No caso de febre maculosa, tem uma pergunta ali, Ita, que é, praticou caça? Porra, caça é ilegal no Brasil, né? E daí tu olha os formulários, a gente já olhou. Então, 99,9% das respostas é não. E daí tu senta para conversar com os caras e ele diz, ah, doutor, é o seguinte, é que eu saí com o meu sogro, com o meu filho e a gente foi caçar. E aí tu olha no formulário e está não a resposta. É pedir visto para os Estados Unidos perguntando se tu já fez uma bomba, né? É, 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 é. Tem uma questão... É mais ou menos igual. Tem uma questão também que, assim, eu não sei aí, né, mas aqui no Rio, Janeiro, no interior, o pessoal fala assim, ah, foi picado o carrapato? Não. E micuim? Que é a larva. Não, micuim eu fui, é, eu tive picado de micuim. Sim, é. Mas eu não estou com carrapato. A nomenclatura popular, às vezes, as pessoas não associam, né, que a larvinha de carrapato seja um carrapato, né? Isso é bem comum mesmo, viu, Josias? É comum. Qualquer região do Brasil é comum isso. Isso até no carrapato dos bovinos, a gente chega e pergunta, né, ah, está infestado com o carrapato? Não, 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 só está com aquele miudinho. Que nunca vai virar o grande. É o outro. E daí as pessoas te explicam, né? Não, não, doutor, esse aqui não é aquele. É. Esse é o miudinho, esse é o outro. E tanto que é verdade quando some uma, aparece o outro. São repelentes. É sucessão ecológica isso. É. Boa. Bom, Zé, outra coisa, um assunto legal que eu estava lendo ultimamente é como os carrapatos, que tendem a se espalhar ou sumir, aparecer, sumir, se deslocar com a mudança climática, com fatores de urbanização e desmatamento. Tem algum trabalho sendo pesquisado a respeito desses carrapatos que tu falou, o ovalho, o tigrino, sobre como é que vai, como é que vai se comportar com essa mudança, com esse desmatamento que está tendo desenfreado, o que pode acontecer, tu sabe? Tem alguma coisa a respeito. Isso é uma discussão superimportante, né, Luiz? Porque o Agostinho Estrada Penha tem um modelo, vocês conhecem, que propõe que as doenças transmitidas por carrapatos e os vetores com distribuições restritas tendem a tomar distribuições mais cosmopolitas. Isso, para a gente, aqui no Sul, tem uma importância gigantesca, eu vou dizer, por três motivos. Porque a gente tem, classicamente, uma linha imaginária que corta o Brasil ali mais ou menos na altura de Tubarão, em Santa Catarina, na metade de Santa Catarina, que segura três vetores, três carrapatos vetores de tremenda importância médica e veterinária. Que ela segura o Amblioma Sculptum, que é o carrapato estrela, ela segura o Dermacentor Nitens, que é o carrapato da orelha do cavalo, que é o vetor de Babesia Caballi, que a gente não tem caso autóctone aqui, e também não tem o vetor, e ela segura o Ripcephalus sanguíneos linhagem tropical. Porque a gente sabe hoje que no Brasil tem pelo menos duas linhagens, ou vamos entrar na discussão interminável, são duas espécies de Ripcephalus sanguíneos, que é o carrapato comum do cão. Tem uma linhagem que está da metade de Santa Catarina para cima, é uma linhagem, que a gente chama de tropical. Da metade de Santa Catarina para baixo, é a linhagem temperada. Então, assim, tem uma linha imaginária que segura essas três espécies ali. Até quando? Sim. A gente imagina que não por muito tempo, na verdade. Mas não tem um modelo, Luiz, para te responder pronto para o nosso cenário. A gente já discutiu isso até em 2014, nós trocamos uma ideia até com o Agostinho para trabalhar com os modelos dele, mas a gente não tem um modelo pronto. Mas a gente imagina que tem um potencial gigantesco, e isso para outras regiões do Brasil também. Porque tu pega, por exemplo, a zona da mata nordestina também, tem carrapatos que tem uma distribuição restrita, o Cerrado Brasileiro, e isso possivelmente vai alterar, né? E tem potencial até dos carrapatos desaparecerem de algumas regiões, né? Também, 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 exato, é um universo verdadeiro. Os hospedeiros vão sumir juntos. É, ou se assaltar para um novo hospedeiro, né? Talvez. Entre outra espécie, né? Isso. Zé, outra coisa, ali, quando na riquete-se ali, a riquete-se que vocês encontraram no Tigrine, ela bate mais com a riquete-se norte-americana, né? Ela não bate com as que tem no Brasil. Você tem uma hipótese para isso? Porque parece que lá está, é uma riquete-se do norte que está no carrapato que é local aqui. Isso. Bom, essa é uma hipótese evolutiva super interessante, mas é uma hipótese evolutiva super interessante. porque ela, na verdade, hoje a gente sabe que a riquete-se da área de Mata Atlântica é uma Parker também, só é uma cepa diferente do Parker dessa que a gente encontra aqui. O que a gente assume? Possivelmente, a riquete-se e a Parker ela foi introduzida, né? Quando os continentes se juntaram da América do Norte para a América do Sul. Possivelmente, essa variante de riquete-se que é a cepa Mata Atlântica, ela se adaptou muito rapidamente nesses carrapatos de área de Mata Atlântica que subentenda-se o ovale. A gente sabe hoje que o amblioma tigrino juntamente com o amblioma triste e o amblioma maculatum que é um carrapato encontrado nos Estados Unidos com uma distribuição bem grande pelo sul dos Estados Unidos na verdade eles são um complexo de espécies e é super difícil separar eles tanto do ponto de vista genético como do ponto de vista morfológico. Então, assim, se eu pegar aqui atrás na nossa coleção de carrapatos eu botar um tigrino, um triste, um maculatum um do lado do outro aqui na tela para vocês eles são muito parecidos para não dizer idênticos. Então, o que possivelmente aconteceu? Possivelmente esse complexo maculatum ele coevoluiu ele desceu e ele pode ter especiado a gente não sabe ainda não saiu o trabalho da origem evolutiva do complexo maculatum ainda está sendo trabalhado ainda tem um grupo trabalhando brasileiro e argentino mas possivelmente o que a gente tem no tigrino e no triste é o nicho que o maculatum nos Estados Unidos ocupa dessa área de circulação de riquetia parker numa área de início de zona temperada e há uma adaptação da riquetia parker para o carrapato de mata atlântica que é o amblioma ovale mas isso tudo é hipotético pode ser que tudo mude daqui a pouco mas evolutivamente é super interessante e talvez até o próprio nome desses três mude porque a gente não sabe se vai ficar tigrino, triste, maculatum eles são um complexo muito similar na verdade ok obrigado muito bom parabéns aí muito obrigado pela apresentação não sei se alguém tem mais alguma pergunta se não queria te agradecer muito muito bacana te ver te ver bem te ver produzindo e abrindo uma frente muito importante com muita solidez parabéns muito obrigado muito obrigado pelo seminário parabéns um minutinho pode falar pode falar Termione como eu estou me sentindo lembrando os primeiros dias do Zé no laboratório que bacana apesar e orgulhoso porque eu não atrapalhei entende você não atrapalha a melhor coisa que o orientador pode fazer é não atrapalhar a caminhada sim muito bom obrigado obrigado Termione valeu obrigado obrigado pessoal pelo obrigado Tchau para todo mundo até a semana que vem abraço valeu pessoal tchau 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 tchau